Ok. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso oitavo encontro, o nosso oitavo seminário da nossa disciplina. É um prazer ter conosco hoje o doutor Tiago Guimarães Costa. Eu peço desculpa ouvir o meu sotaque na pronúncia do seu sobrenome, eu tento dar o meu melhor. Ele vai falar para nós sobre o trabalho dele, que é a química aplicada ao patrimônio cultural, desvendando átomos e moléculas neobraciáticos. Interessante, o doutor Tiago é doutor em química inorgânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele realizou uma mobilidade acadêmica durante o mestrado dele em Portugal, na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Química e Bioquímica. Em 2019, ele realizou um post-doutorado na área de química de materiais. Ele vai falar para nós no papel de criador responsável do laboratório de materiais do Ateliê de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, ATECOR, que é um laboratório pioneiro no estado de Santa Catarina, sediado na Fundação Catarinense de Cultura. Ele se ocupa também de estudo de materiais e da utilização da química aplicada na área de restauração dos bens culturais. Ele é também vice-presidente da Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores, no triâneo de 2003. Ok, então, acho que... Espero de ter apresentado corretamente o doutor. Eu deixo a palavra com ele. Muito obrigado mais uma vez. A palavra é sua. Obrigado, professor Jodano, pelo convite. Nós ficamos muito felizes em estar contribuindo com a ciência. Espero que estejam todos bem nesse momento pandêmico que nós vemos passando. e, como o professor colocou, esse momento aí também nos fez repensar alguns aspectos da ciência, né, que nós vimos fazendo, às vezes, muito dentro das nossas caixinhas, e também realizar autocríticas, né, pelo menos da minha parte, de colocar todo esse nosso conhecimento que a gente vem desenvolvendo aí na rua, né, e a serviço da sociedade para fortalecer todo o nosso método químico, nossa ciência, nossa química, que é a única maneira, né, de nós tratarmos de problemas como esse que nós estamos vivendo, a pandemia, e também outros problemas, né, que afetam, por exemplo, o patrimônio cultural, que eu vou estar aqui explicando para vocês. Não existe outro método, além do método científico aí, para nós estarmos lidando com os problemas cotidianos do nosso dia a dia. Então, eu trabalho, sou químico, né, de formação, rapidamente só compartilhar com os colegas como que eu caí nessa área, né, em 2009 eu estava me formando em química e daí eu não sabia muito bem o que fazer, ia fazer o mestrado e acabou abrindo um concurso público para a Fundação Catarinense de Cultura, e acabei passando, tinha uns 500, 600 candidatos, fiquei bem colocado, e quando me chamaram eu, particularmente, nem sabia o que eu ia desenvolver lá, né. Mas, acabei me deparando aí com uma grata surpresa, trabalhar na área de materiais, que eu já vinha desenvolvendo alguns trabalhos no meu mestrado, parte do meu mestrado, no meu TCC, aplicada a parte de tintas, pigmentos, vernizes, enfim, vou mostrar um pouquinho para vocês. e depois aí de quase, estamos em 2021, quase 11 anos aí de atuação, poder colher alguns frutos aí de alguns trabalhos que a gente desenvolveu e pôde contribuir para essa área. Como eu não vejo vocês, eu só pergunto, professor, só dar um ok, se passou o slide. Vocês conseguem ver esse próximo slide? Está passando sim. Ah, excelente. Então, vamos lá, né, pessoal? Também, na pandemia, a gente aprende que os primeiros 30 minutos são aqueles principais, né, que o pessoal presta atenção nas aulas. Como o professor Giovanni estava falando, ah, o pessoal não interage muito, enfim, eu também fui pesquisar um pouco, fiquei a ciência disso, sobre isso, né, daí eu vi alguns trabalhos na área de psicologia, cognição, né, e ali eles mostram alguns gráficos bem interessantes, que os 30, 40 minutos ali, aquela área que o público presta mais atenção aí nas apresentações online. Então, eu concentrei, assim, a parte mais densa, né, do nosso trabalho aí. E o primeiro slide convidando vocês, né, quando quiserem vir aqui a Florianópolis, né, nossa instituição fica bem fácil de achar no finalzinho da Avenida Beira Mar Norte, né, uma avenida bem famosa. Aqui embaixo vocês conseguem ver o mapa, aqui nós temos a ponte que liga o continente e a ilha. E aí, continuando aqui com, na borda do mar, né, Avenida Beira Mar, no finalzinho da Beira Mar aqui, nós temos o Centro Integrado de Cultura, e dentro desse Centro Integrado, uma das nossas atribuições, né, é preservar o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Então, nós temos o nosso Laboratório de Materiais, né, que é um laboratório destinado à análise de rotina e também pesquisas aplicadas na área de conservação e restauro. Ficam todos convidados, tem meu contato, só mandar um e-mail que a gente agenda aí uma visita e toma um café aqui no nosso grande centro. É um centro grande, tem quase 10 mil metros quadrados, mas não apenas de química, né, para o patrimônio cultural, mas abriga museus, né, cinemas, o maior teatro do Estado está aqui também. Então, um complexo cultural amplo. Então, eu, como é para a área da química essa fala, eu gosto de trazer alguns conceitos para nós nivelarmos também o conhecimento sobre o patrimônio cultural e a importância da sua preservação, né, porque quando eu entrei também, né, pessoal, eu também nessa área, eu não tinha muito conhecimento, porque eu vim da hard science, né, como vocês também, aí, da parte da ciência mais dura, da química, e a gente não tinha o conhecimento da importância do patrimônio cultural, né, e eu, né, tive que ir para a literatura científica para aprender um pouquinho sobre essa área, né. Então, o patrimônio cultural de uma nação, de uma região, ele é composto de todas as expressões materiais e espirituais, incluindo o meio ambiente natural, né. Então, esse patrimônio é um conjunto, né, de bens que contam histórias, expressões culturais de uma geração, através da arquitetura, vestes, acessórios, mobílias, meios de transporte, obras de arte, documentos, né. Aqui um exemplo é a nossa Universidade Federal do Paraná, né, é a primeira universidade aí do... brasileira, e termos... e reverbera, né, em termos arquitetônicos, para a questão do patrimônio cultural e deve ser preservada, né. Então, é possível, então, conscientizar indivíduos, proporcionar os mesmos à aquisição de conhecimentos e compreensão da nossa história, né, a história local adequando-se à nossa própria história para, aí, nós no futuro, né, temos um futuro mais tranquilo e humano para todos, né. Então, o patrimônio cultural, segundo a legislação brasileira, se divide patrimônio natural e patrimônio cultural, né. O patrimônio natural compreende as reservas nacionais, espécies de fauna e flora, parques nacionais, né, também existe uma área da química ambiental, né, que aí no departamento de química de vocês é, com certeza, é bastante atuante, que trabalha nessa parte da preservação, né, do meio ambiente. E a parte da questão do patrimônio cultural, que se divide em material e imaterial, né. O imaterial não é a nossa área de atuação, né, porque é um patrimônio intangível, isso é. São costumes, dialetos, religiões, músicas, né, e, infelizmente, a gente não pode caracterizar por métodos químicos, né, esse tipo de manifestação. Todavia, né, a química daí entra na área do patrimônio material, né, que se divide em bens móveis e bens imóveis. Os bens imóveis são aqueles que a gente, no senso comum, nós não conseguimos locomover de um lugar para o outro. Então, são sítios arqueológicos, cemitérios, conjuntos arquitetônicos, ferrovias e monumentos históricos, né. E os bens móveis, os documentos, manuscritos, películas, fotografias, obras de arte, coleções científicas, né, taxidermia e artesanato. E algumas medidas, né, de salvaguarda. Existe a preservação, a conservação e a restauração. A preservação são conjuntos de medidas, né, e estratégias de ordem administrativa, política operacional, que contribuem para garantir a integridade dos materiais. Então, exemplos de preservação são políticas públicas de conservação e restauro, investimentos em ações de conservação, é contratação de equipes para executar trabalhos de conservação e restauro, né. Então, a ideia do gestor, lá em 2009, de termos um laboratório, né, de análises químicas aqui, para auxiliar a restauração, foi uma ação de preservação, né. Já ação de conservação, são ações num determinado objeto, né, ou seja, numa tela, numa escultura. Então, são ações que visam desacelerar o processo de degradação de bens culturais por meio de controle ambiental e tratamentos específicos, né. Exemplos, aí, higienização, acondicionamento, controle de umidade e temperatura, controle de radiação. E a restauração, daí, do patrimônio cultural, são medidas, então, que visam estabilização ou reversão, já de danos químicos, né, ou físicos existentes nesse bem cultural. Daí que entra um pouquinho mais a nossa área aí, na proposta de estudarmos processos de degradação química que ocorrem nesses bens culturais, e também, é, vislumbrar materiais que possam ser utilizados, né, para preservação desse patrimônio cultural. Então, exemplos de restauração, são retoques numa pintura, reparos numa escultura quebrada, por exemplo, é, preencher perdas, né, num recipiente de vidro, camadas pictóricas, né, de pintura. Em telas. E daí, nasce a ciência da conservação. A ciência da conservação, na verdade, é uma área que existem diversos profissionais trabalhando, não apenas químicos, são químicos, físicos, engenheiros, biólogos, né, que respondem, através de metodologias científicas e de pesquisa, questionamentos sobre materiais e metodologias de conservação. Eu trago para vocês, até eu estava discutindo antes ali com o professor Giordano, a questão, né, que no continente europeu, nós já temos essa área um pouco mais amadurecida, né, da área da ciência da conservação. Já aqui no Brasil, nós ainda estamos engateando, mas anda crescendo bastante nos últimos anos essa área. Para vocês terem noção, um plano museológico, que é um plano de ações para a conservação de acervos de museus, lá no Museu de Santa Maria de Lamas, em Portugal, já se coloca o papel do cientista da conservação dentro do museu, né, que é onde se coloca que nós podemos, então, proporcionar meios para melhor preservar os objetos, e melhores e mais ideais condições. O conhecimento das propriedades, então, fisico-químicas de um objeto vai permitir que nós selecionamos, então, melhores materiais e metodologias mais adequadas, né, em cada caso particular. Mas que questões são essas, né, que eu quero apresentar para vocês daqui a pouco, que nós podemos estar respondendo, né? Então, são questões de que é feito o material, como que ele foi feito, quando que ele foi feito, onde que ele foi feito, por quem foi feito, qual a função tinha, em que estado de conservação ele se encontra, como se ele se alterou e como preservar esse material, né? Então, através desses questionamentos e de aspectos fisico-químicos envolvidos, nós conseguimos, então, dizer para historiadores de arte, para conservadores, para pesquisadores dessa área, informações cruciais para que nós consigamos, então, preservar da melhor maneira possível um objeto aí de valor. Não só monetário, né, como são as obras de arte famosíssimas, né, acho que todo mundo aqui conhece, assim, mais ou menos de ler em jornais, revistas, mas também aquelas obras que têm valor, é cultural, histórico, simbólico, para uma determinada localidade, para um determinado país ou para um determinado estado. Aqui, mostrar para vocês rapidamente o aumento também de publicações científicas nessa área, aqui eu trago 2003 a 2020, né, se nós entrarmos no Science Direct, né, um dos maiores bancos de dados de trabalhos científicos aí da nossa rede, nós vemos um aumento crescente de trabalhos na área de patrimônio cultural, e se fizermos a mesma pesquisa colocando a palavra-chave química, né, nós vemos também um aumento correlacionado, né, entre os dois números de publicações. E hoje em dia existem jornais que nem aceitam mais trabalhos acadêmicos na área de patrimônio sem as análises químicas, né, então, mostrando a importância da nossa área para a preservação do patrimônio cultural. E agora vamos entrar, né, no prato principal, né, então como é que nós podemos estar auxiliando esses conservadores e restauradores, né, identificação de processos de degradação, né, sejam eles físicos, biológicos e químicos, nós já temos os processos químicos, né, com relação à temperatura, né, temperatura, nós sabemos aí das questões relacionadas à cinética química, que aumenta a temperatura aí, ela aumenta também a taxa de velocidade das reações químicas, então não é diferente para materiais que constituem patrimônio cultural, então o controle de temperatura, ele é fundamental. A questão da radiação, né, fotooxidação, por exemplo, fotocatálise, para que aumenta a velocidade de processos de degradações na presença de fótons, né, oxigênio e condições ambientais, né, a questão da oxidação dos materiais, e a questão da água, né, presença de umidade aí no ambiente também, ocasionando reações de hidrólise ácida e alcalina. A caracterização dos materiais, então, pode ser feita desde microanálises, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, através de agentes indicadores lá da química analítica básica, que a gente vê, até métodos instrumentais, sejam eles de bancada, ou utilizando radiação sícroton, né, que hoje nós temos aí o Sirius aqui em Campinas, que está começando o seu desenvolvimento, a geração de quarta luz aí de feixe acelerado e que traz uma grande perspectiva para a área de química de materiais, para a área de conservação e restauro não é diferente, vou mostrar alguns exemplos para vocês também. Então, aqui eu listo, né, diversos equipamentos que podem ser utilizados, e também a preparação de novos materiais, né, para garantir a distinguibilidade, a reversibilidade e a mínima intervenção. Isso é, são alguns preceitos que nós temos que utilizar materiais que consigam ser distinguíveis daqueles utilizados pelo artista, para não causar um falso positivo, sejam reversíveis, isso é, facilmente retirados, porque nós não sabemos se daqui a 100, 200 anos teremos uma nova tecnologia, né, com materiais diferentes que possam ser utilizados no processo de restauração e a mínima intervenção, né, o caso que não ocorreu aqui naquele exemplo famoso do é como, né, antes e depois da restauração, aquela senhora, a dona Cecília, né, era uma pintura parietal, acho que todo mundo aqui conhece, e uma senhora da comunidade sem o mínimo conhecimento adequado realizou esse tipo de restauração. Com relação à caracterização de materiais, né, quanto nós diminuímos o tamanho dos materiais constitutivos de bens culturais, nós aumentamos o grau de sofisticação analítica, né, então, numa escultura, num quadro, numa pintura, se nós observarmos num microscópio qualquer, nós podemos observar, então, cortes de camadas, né, de tintas utilizadas pelo artista, né, aqui nessa escultura, por exemplo, aqui essa parte vermelha aqui, conhecida como bolo armênio, uma mistura de óxidos de ferro e carbonatos para, que são utilizados para fixação de camadas seguintes em esculturas desse tipo, e aqui a camada de pintura azul, aqui um grão, né, se nós utilizarmos, então, com microscópios aí com maior aumento, podemos observar um grão de um determinado pigmento, e através daí de técnicas aí mais apuradas, como microscopia eletrônica de varredura, depois microscopia de força atômica, enfim, outros métodos microscópicos aí utilizar, utilizar para observar materiais ainda menores, né, como, por exemplo, proteínas, células unitárias em pigmentos, né, na química do estado sólido, e também moléculas menores aí utilizadas para o patrimônio cultural. Além disso, né, tanto na parte de microscopia, a parte de espectroscopia também, né, desde de microespectroscopia até nanospectroscopia, pode ser utilizada para a caracterização desses materiais. E aí não tem limite, né, aí a gente pode utilizar tanto a parte de espectroscopia vibracional, parte de espectroscopia atômica aí, para estar analisando esse tipo de material, e eu vou estar mostrando um pouquinho, né, dessas técnicas aqui para vocês hoje. Então, eu vou começar aqui com alguns trabalhos nossos aí, desses últimos 12 anos que nós vimos desenvolvendo, né. Essa aqui é uma edificação histórica que passou por restauração, né, e eu gosto sempre de contar um pouquinho da história aqui do nosso, da nossa região. Então, na nossa região aqui no fim do século XIX, foi um período, né, pela busca das mudanças na estrutura urbana das cidades de Florianópolis. Então, esse processo acarretou significativas modificações no estilo colonial, luz brasileiro, presente no seu traçado urbano e formato construtivo das edificações, né. Então, deram origem, né, a essas edificações aqui, chamadas de edificações ecléticas, né, com características, né, luso-brasileiras que dominam muitos centros históricos aí do Brasil e não é diferente aqui em Santa Catarina. Então, aqui, o que aconteceu, né, nessa edificação? Então, a gente pode ver essa figura acima aqui na esquerda, é uma parede interna onde foi pintada com uma tinta branca e abaixo tinha-se, então, vestígios das tintas originais que eram utilizadas naquele tempo. O que aconteceu? Vocês sabem que, em torno ali da década de 30, né, até a década de 80, né, e até nos dias de hoje, ainda rola algumas lendas desse tipo, que os plásticos, né, lá com o Dupont e a sua companhia eram tidos como materiais indestrutíveis e eram colocados no mercado aí e estimulados a sua venda a qualquer custo. Então, veio o advento das tintas sintéticas ali no começo do século... desculpa, da década de 50, década de 60, né, e tintas sintéticas que nós compramos até hoje, né, em casas de tintas, né, as famosas tintas acrílicas, tinta PVA, né, hoje a gente já trabalha com outro tipo de resina desde o século XXI, resinas alquíticas, mas não é o caso agora. Mas, enfim, e muitos moradores de casas históricas pintavam, né, aquelas paredes com as novas tintas que chegavam, e foi o caso que aconteceu aqui. Todavia, né, hoje em dia nós queremos aí trazer de volta e revelar questões artísticas, históricas aí que são originárias dessas casas, e foi o que uma restauradora fez, né, a restauradora, então, retirou, decapou essa tinta sintética aqui, obviamente, realizou testes de solubilidade para não danificar as tintas abaixo dela, e encontrou-se, então, um stencil, que é uma técnica, aqui na amostra A, né, de repetidos ornamentos, realizados muito nesses casarões ecléticos aqui, vocês conseguem ver essa parte verdinha, né, e essa parte vermelha aqui, e esses ornatos verdes, então, nós realizamos, então, a parte de espectroscopia vibracional, aqui caracterizamos, né, a malaquita e a presença de óleo e resina, aqui vocês conseguem ver as bandas características aí dessa resina, desse óleo, dessa resina orgânica, diferente da pintura ocre, aqui abaixo, né, onde nós observamos a ausência de óleos e de resinas, então, isso aí, pode identificar dois tipos distintos de técnicas utilizadas, né, nesses ornatos aqui, foi utilizado, então, óleos sobre essa parede para dar essa tonalidade desse stencil, né, com esses ornamentos, e mais abaixo, então, foi misturado o ocre, né, o óxido de ferro com o sulfato de bário, junto com a própria argamassa, né, para poder dar esse estilo. Então, um estilo lindíssimo, característico dessa época aí, que foi possível identificar após a restauração e também através das nossas análises químicas. Ao lado, já, a figura B, nós temos aqui uma patologia que ocorre muito nas casarões próximos aqui do litoral, que é uma patologia de eflorescência de sais. Isso é, nós temos um ambiente riquíssimo, né, de úmido, e com, nesse ambiente, vem junto, é cátions, ânions, é presentes aí nos ambientes marinhos, né. Então, quando os dias estão muito úmidos, essa umidade, ela adentra dentro dessa parede, e como a tinta sintética colocada, ela é filmogênica, isso é, ela forma um filme fino e uniforme, o que ocorre? Quando lá dentro está uma solução super saturada, e qualquer abalo ou mudança de temperatura, já temos daí uma solução com precipitado. E mais, nada diferente, né, ocorre esse tipo de patologia que vocês estão vendo aqui, nessa figura B. E o que ocorre? Quando ocorre esse precipitado, a cristalização, né, desses sais que estão ali, por efeito de gravidade, esses sais inflam, e a pintura vem a cair, como vocês podem observar. Então, aqui nós identificamos, então, a presença grande de sódio, de cloro aqui, também num espectro de EDS, né, fizemos, então, a microscopia eletrônica com EDS, desse material, a presença de titânio também, muito presente em tintas, após a década aí de 30, 40, né, tintas sintéticas, utilizavam titânio, então, conseguimos caracterizar esse perfil aqui, e também a presença de enxofre, né. Então, fizemos também testes, aqui é microanálises, é com agentes reveladores, né, para cloreto, como, por exemplo, nitrato de prata, cloreto de baio também, utilizado aqui para precipitação de sulfatos, né, e aqui a amostra de referência também, e é engraçado, quando a gente publicou, o referee falou, né, vocês já têm análises espectroscópicas, para que fazer esse tipo de análise? Daí, eu, quando fui responder o referee, eu podia apenas ter retirado, né, essa parte, só que daí eu coloquei, na verdade, é para estimular, né, a parte também educativa da química, não apenas análises espectroscópicas, instrumentais, que nos trazem resultados interessantes, né, aquelas microanálises analíticas que a gente fazia aí, e que são nossos fortes aliados aí, nos nossos laboratórios, até hoje, né, nossas reações que a gente faz, enfim, também são fundamentais e altamente aplicáveis aí, na nossa área de conhecimento. Um outro exemplo, esse aqui não é nosso, tá, pessoal, é dos colegas lá da UFMG, do grupo do professor João Cura de Figueiredo, Dars de Figueiredo Jr., né, o professor da UFMG, que trabalha também na área de patrimônio, com relação à questão científica e legal, né. Então, aqui, o que ocorre? Aqui existia uma casa de vendas, né, de obras de arte, enfim, e é com diferentes artistas. O cidadão latim é Cândido Portinari, Juan Miró, Gomidi, Raul, Pizarro, então, Matisse, né, várias técnicas, e aqui a data de nascimento e de morte de cada artista, né. Então, nós tínhamos artistas aí que morreram no começo do século passado, né, muitas das obras deles ocorreram aí no século XIX. Então, foi realizada a análise desses materiais, dessas pinturas, porque suspeitava-se de fraude, né, de falsificação. Então, essas pinturas, então, fizeram-se, então, análises aqui de espectroscopia de infravermelho, dessas obras, e comparou-se com bancos de dados de tintas já conhecidas, antigas e tintas novas, né, e verificou-se, né, que os espectros eram idênticos à marca comercial do branco de titânio, da Wilson e Newton. Então, o branco de titânio, como falei para vocês, ele começou a entrar no mercado na década de 50, por aí. Então, 40, 50, né, varia de lugar para lugar, né, E, todavia, não era possível que pintores que morreram em 1903, 1916, 1917, tivessem utilizado essa técnica, né. Então, depois desenvolveu-se uma outra série de análises e constatou-se realmente a falsificação, né. Então, a química também, ela pode estar auxiliando, né, na presença pericial aí para a identificação de falsificação de obras de arte. Aqui está uma obra deles que foi analisada, né, do projeto Portinari, e foi constatado, então, a falsificação dessa obra de arte. Trago também para vocês, dei notícias mais frescas, né, que a questão da Lava Jato, que é de 2015, mas continua essa análise de obras de arte até hoje, é que obras utilizadas para lavagem de dinheiro, pegas com pessoas, com criminosos condenados, e que é necessário realizar essa perícia dessa, dessas obras, porque a gente pode levar, ter levado a entrega de obras falsificadas, né, por essas pessoas, e terem preservado as originais aí que têm valores inestimados. Então, a Polícia Federal, aqui, né, nesse momento, buscou ajuda, né, para desvendar obras de arte pegas na Lava Jato. Então, diversos centros de pesquisa aí, também foram convidados para fazer parte desse projeto e fazer análise química dessas obras aí para garantir a sua autenticidade. Aqui já um outro trabalho nosso, tá, pessoal? Aqui publicado na Forensic Chemistry, do nosso grupo ali do Atecor, onde a gente utiliza daí metodologias utilizando radiação com captura de imagem. Isso é, técnicas de reflectografia, por exemplo, de ultravioleta com fluorescência. No caso, aqui o conceito básico, né, o diagrama de Amblonsky, onde nós temos estados fundamentais, é quando um fóton de luz, né, leva para estados, absorve esse fóton de luz, leva para estados excitados, né, então, dependendo do tempo de relaxação aqui, nós podemos ter fenômenos, né, de fluorescência ou fenômenos de fosflorescência, que são inerentes a determinados materiais que são utilizados aí em obras de arte. Aqui na tabela 3.1 eu trago para vocês, né, vários pigmentos, por exemplo, utilizados em obras de arte e propriedades de fluorescência. Isso é, irradiando essas obras com comprimentos de onda determinados na faixa do ultravioleta, nós conseguimos ter emissão na faixa do visível, certo? Então, podemos estar capturando, né, por fotografias. E o aparato, né, para realização é muito simples, né, nós temos uma fonte de UV, né, geralmente um filtro, aqui está o nosso objeto e uma câmera, né, geralmente a fonte A45 e a câmera registra, então, a modificação, a emissão desses materiais através da absorção da radiação ultravioleta. E aqui alguns exemplos nesse artigo que nós publicamos na Forensic Chemistry, né, de uma série de imagens onde nós conseguimos, então, identificar aqui dos nossos dos nossos museus, diferentes propriedades, daí, quando, na presença da radiação ultravioleta, que geraram fluorescência nas nossas amostras, mostrando que existiu em algum determinado momento da história algum retoque, alguma restauração, algum acidente com essas obras que não foi registrado. Isso foi muito interessante para a história e para também para os processos de conservação e restauros futuros dessa obra. por quê? Porque o restaurador vai saber que essa aqui é uma área que já foi mexida, né, em algum determinado momento. Aqui nós temos aqui o nariz da menina também, que ocorreu esse processo. Também aqui o pescoço dessa imagem, também a gente pode ver. Aqui na parte do rosto também foi pincelado. E, obviamente, nesse trabalho a gente caracterizou por espectroscopia esses materiais, né, só devido ao tempo aqui a gente não consegue mostrar todos os resultados, mas a gente conseguiu mostrar os materiais utilizados, né, nesse período aí que foi modificada essa obra por algum motivo que nós não sabemos o qual, e os materiais que são inerentes ao artista aí da obra. E também a radiografia também pode ser utilizada, né. Radiografia como aquela que nós utilizamos aí quando temos alguma fratura, né, nós temos então um tubo de raio-x, né, um objeto e um filme detector, né. Então, o que ocorre aqui, né, os fótons de raio-x vão estar interagindo com a tua amostra, né, então aqueles materiais que contém átomos mais leves, né, esses raio-x aí, eles interagem menos fortemente com o material e eles vão direto, então, para o filme detector. Aqueles que interagem mais fortemente, né, dão maior contraste na tua imagem, onde vocês podem ver, então, observar aqui os locais de maior contraste nos pregos, estão vendo isso aqui? Isso aqui são pregos, então, que ligam a escultura, certo? E o rosto, né, daí o rosto e a mão da escultura. Daí um dia eu não falei nada nem me perguntaram, né, pô, mas não tem não tem metal nenhum aqui, né, então como é que, por que absorveu tanto? Tem um alto contraste no olho, né, da escultura aqui. Daí eu pedi para a pessoa, para o grupo, assim, vocês não têm nenhuma ideia? Então, existem pigmentos, né, pigmentos como o branco de chumbo, né, que tem metais, né, então, é, é o carbonato de chumbo ali, é, mesmo sendo um sal, né, o metal ali, ele vai interagir fortemente ali com a radiação, gerando esse contraste branco. Então, também dá para caracterizar, né, pinturas que tenham metais pesados, é, utilizando essa técnica. Obviamente, é, dependendo da robustez, como mostrei para vocês da análise, nós já temos equipamentos que trabalham com esse nível de contraste, né, e conseguem, é, através da contagem de fótons e do nível de contraste nos dizer, né, quantas camadas, qual é a porcentagem de elementos utilizados, enfim, mas nesse caso nosso aqui era mais para ver a estrutura mesmo para, para o processo de restauração, e ficou bastante interessante. Isso aqui foi um trabalho de rotina nosso. Aqui, para o pessoal que trabalha com cromatografia, isso aqui é bem interessante, eu mostro para vocês um pente, um pente datado de 1910, né, esse pente aí não dá para se pentear, né, obviamente ali, porque ele está bastante deteriorado. Foi um caso que ocorreu no Museu da Galheira, né, também um outro trabalho publicado, onde esse pente, ele estava armazenado num plástico de polietileno, e eles, então, publicaram um trabalho que os plásticos emitem, né, então eles fizeram análise de, com o Headspace, né, a pré-concentração através de Headspace, e fizeram análise cromatografia gasosa com espectrometria de massas, né, de padrões de plástico e objetos, né, antigos utilizados em museus. E aqui eles identificaram, então, que compostos organovoláteis eram liberados nessas condições museológicas, porque muitas vezes não tinha controle de temperatura, controle de umidade, esse material ia se degradando, e esses organovoláteis, então, iam interagindo com outros plásticos e iam causando reações de degradação dentro desses museus, né. Aqui eu trago só um exemplo, é um artigo longo, para quem se interessar, né, dá uma lida, tem diversos tipos de plásticos aí, aqui eles, no caso do polistireno, né, aqui o polistireno, a gente tem a porcentagem relativa detectada por massas ali, nas condições experimentais deles, o que eles fizeram? Eles pegaram esses plásticos, né, é colocar um capilar do Headspace dentro de um frasco com esse material, fizeram um programa de aquecimento, né, e depois injetaram no cromatógrafo. Então, a gente pode ver aqui a porcentagem relativa estireno, né, obviamente, é 100%, né, que é, digamos, a base, né, do monômero desse polímero, aí conhecido nosso como isopor, bastante utilizado aí em obras de arte, só que a gente consegue ver aqui que benzeno, né, no caso, tem uma porcentagem relativa de 27,7%, né, então a gente vê que existem realmente a emissão desses compostos organovoláteis aí, e que o benzeno até é um pouco mais estável, mas daí outros compostos carbonílicos, né, outros compostos contendo grupamentos amínicos, né, que já se tornam mais reativos, né, e essa reatividade, o aumento dessa reatividade aí, essas estruturas aí, esses grupamentos, trabalhando como nucleófilos, por exemplo, podem ocorrer ataques nucleofílicos em cadeias poliméricas que vai gerar a degradação, né, a quebra desses materiais, então é muito importante, né, essa questão dos plásticos aí em acervos, como eu brinquei com vocês, o plástico era tido como indestrutível, hoje em dia, né, a gente vê aqui, né, o plástico aqui, como é que ficou aqui, né, desse pente, então não é bem assim, então esse trabalho aqui ajudou muito, mas muito, a área de conservação e restauro a refletir, né, sobre o uso dos plásticos em materiais artísticos. Aqui um outro trabalho nosso, tá, pessoal, esse trabalho aí bastante de repercussão grande, nós temos aqui uma obra, essa aqui todo mundo conhece, né, a primeira missa do Brasil, né, First Mass em Brasil, essa obra aqui é, a obra original, pintada por Vitor Meirelles, ela encontra-se aí no Rio de Janeiro, né, no Belas Artes, aí na Avenida Brasil, se não me engano, vocês podem apreciá-la, e Vitor Meirelles foi um pintor aqui da nossa região, né, do Desterro, antiga Desterro, hoje Florianópolis, que realizou a obra lá na França, né, e teve um pintor aqui, Sebastião Vieira Fernandes, que era um discípulo dele, e que pintou uma réplica, e assusta essa réplica com nível de detalhes, né, é muito parecido os detalhes, então era um, era uma pessoa que trabalhava aí com, era um discípulo de Vitor Meirelles, e a gente não sabe muito bem se trabalhava ou não, não tem muitos relatos, mas ele pintou essa obra aí, e deixou aqui conosco, e perguntou-se, né, perguntava-se muito se existia relação dos materiais utilizados por Meirelles e Sebastião Vieira Fernandes, ou era apenas a parte estilística, ele observava uma obra lá e pintava, então a gente realizou análises químicas, né, nessa obra para verificar, né, então, como falei para vocês, né, essa obra foi pintada por Sebastião Vieira Fernandes, né, e é uma cópia do mesmo quadro, feito por Meirelles, que está aí no Rio de Janeiro. O quadro original é considerado uma das obras mais populares do Brasil, né, todo mundo aí já viu esse quadro num livro de história, e também uma das obras simbólicas do processo de construção da identidade nacional, e Sebastião Vieira Fernandes, então, teria sido encomendada essa obra por Lauro Miller, né, o primeiro governador republicano após a proclamação da República. A obra, então, foi doada após sua morte, né, pelo nosso palácio do governo aqui, que hoje fica o Museu Histórico de Santa Catarina. Então, Sebastião Vieira Fernandes nasceu em 1866, na Desterro, né, sendo dessa forma, então, conterrâneo de Vitor Meirelles. Então, realizamos diversas análises aqui, tanto parte de cromatografia gasosa para identificação dos aglutinantes, a parte de microscopia eletrônica para verificação, micromorfologia, e também a parte de análise de EDS, e a parte de espectroscopia eletrônica também, né. A parte de fotografia com ultravioleta, né, eu já falei um pouquinho para vocês como é que funcionava a técnica, então, aqui à esquerda, nós temos fotografia com radiação visível, aqui com radiação ultravioleta, então, a gente pode ver aqui que existiram, né, nesse mapeamento que a gente fez, locais onde teve intervenções posteriores. Aqui nós também identificamos oxidação de verniz, aqui na amostra A16, aqui tudo com ultravioleta, né, algum tipo de corrimento que nós não caracterizamos, porque não era o objetivo do trabalho, e também aqueles outros que eu mostrei para vocês também. Então, caracterizamos aí a tinta utilizada como uma tinta óleo, também os verdes, né, nós identificamos, então, a presença do azul da Prússia, né, então, foi uma mistura física, ali, para a obtenção do verde, então, foi um verde com um pigmento, desculpa, foi um azul com um pigmento amarelo, para a caracterização, para a utilização desses verdes, né, foi caracterizado pela banda do estiramento CN em 2,90. Também o resultado de 100 EDS, aqui, do nosso microscopio eletrônico de varredura, a identificação de cobalto, ferro cobalto, em diversas áreas, tanto nos azuis e nos verdes, e também a presença de bário pontual, presença pontual de bário, que depois eu vou falar para vocês sobre isso. E o resultado de GCMS também, o resultado de GCMS, na verdade, ele, é, os óleos, eles são triésteres de ácidos graxos, né, como vocês podem observar aqui acima, então, realizando a hidrólise desses ésteres, nós temos os ácidos graxos livres, independente do tamanho da cadeia desses ácidos graxos, nós podemos, então, caracterizar o tipo de óleo utilizado, se foi um óleo animal, se foi um óleo de linhaça, se foi um óleo de nozes, um óleo de papoulas, né, porque existem relações bem estabelecidas entre os ácidos graxos utilizados em cada óleo. Então, foi feita a derivatização, né, e foi determinado, então, os tipos de óleo aqui utilizados, né, como misturas de óleos e outros secativos. Então, aqui ficou uma dúvida do óleo animal ou não, porque a gente não encontrou o biomarcador colesterol, geralmente biomarcadores também são bastante interessantes nessa área, porque como o colesterol identifica, né, a utilização do óleo animal, por exemplo, então, foi utilizado óleo de linhaça, majoritariamente, né, aí pelo Sebastião Vieira Fernandes. E a relação entre os pigmentos utilizados, né, então, a gente pode ver azul, verde, terrosos e branco nas vestimentas, então, podemos ver aqui que existe, sim, relação entre os materiais utilizados por Sebastião Vieira Fernandes e por Vitor Meirelles, né. Esse material aqui da obra de Vitor Meirelles está numa tese da professora Cristiane Causa, aí da... foi na Engenharia de Materiais, se eu não me lembro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aí da UFRJ, que ela realizou um trabalho de fluorescência de raio-x identificando esses pigmentos, né, então, ele já tinha esses bancos de dados, nós pegamos os nossos aqui em Florianópolis e fizemos essa comparação, né. E lembro do bário que eu falei pra vocês, né, o bário, então, ele bateu com aquelas áreas de intervenção caracterizadas ali pela reflectografia de ultravioleta. Então, o artista, né, utilizou branco de chumbo só que houve alguma intervenção futura que utilizaram branco de bário, a gente não sabe porquê e como no passar dessa história, né. Então, existiu a relação desses materiais. E como conclusões, né, então, os resultados mostraram que existe correlação entre a composição dos pigmentos utilizados por Meirelles e Sebastião Vieira Fernandes, a policromia mais antiga contém branco de chumbo, né, caracterizado, então, por EDS também, micro-FTIR, e possíveis áreas de reintegração foram detectadas utilizando o branco de bário e parte da paleta dos materiais aí foi elucidada nesse trabalho, né, ajudando, então, pesquisadores na área ligada à conservação e restauro. Aqui, acho que eu tenho mais dez minutinhos, né, professor Giordano? O professor Giordano está com problema no áudio? Sim, sim. Ah, tranquilo. Sim, sim. Ah, deu. Tá tranquilo, então. Mais dez minutinhos eu fecho aqui. Beleza. Então, tá. Aqui um outro trabalho nosso é publicado aqui já com parte do meu trabalho de pós-doutorado, né, a sensibilidade de camadas de óleo insolventes a coso. Isso aqui é algo corriqueiro na literatura onde muitos restauradores reclamam que camadas de tinta óleo são sensíveis à solvente a coso. isso é, o pessoal vai limpar uma obra a óleo tem que utilizar água, né, porque é insolúvel, a camada fica insolúvel, né, depois de polimerizada ali do óleo. Então, alguns restauradores reclamam que existe, né, problemas quando a gente utiliza o solvente a coso nessas camadas. e geralmente na literatura se tem que é como vocês viram ali um óleo é um triestre de ácido graxo quando é mais apolar do que o próprio ácido graxo livre e o glicerol, né, obviamente. Então, na literatura se tem que quando o óleo está degradado e hidrolisado existe uma maior interação, então, de ligação de hidrogênio com aqueles grupamentos, né, hidroxílicos e carbonílicos dos produtos de degradação do óleo. Todavia, nesse caso, nessa obra aqui A Sagrada Família aqui de Santa Catarina foi um fenômeno diferente, né, então, problemas durante a restauração, né, tinta óleo solúvel em água e envelhecimento da camada de óleo. Então, não foi isso que a gente viu, né, a gente viu a incompatibilidade de pigmentos utilizados pelo artista que levou a essa sensibilidade. No caso, a gente caracterizou aqui uma imagem de microscopia eletrônica de varredura do algodão aqui embaixo. Então, o restaurador passou o algodão com suave e veio tinta junto. vocês estão vendo aqui à direita, estão vendo a tinta ali no algodão. Então, na hora, já levamos para a microscopia eletrônica para verificar aí o que tinha nessa camada. E nós encontramos, então, grande quantidade de silício, grande quantidade de alumínio, grande quantidade de ferro, porque era o azul da Prússia aqui, nesse material. E, posteriormente, como vou mostrar para vocês, já vou dar um spoiler aqui, nós fizemos a cromatografia gasosa disso aqui também, porque se o óleo vai sair hidrolisado, a gente tem como identificar a cromatografia, certo? Então, levamos para a cromatografia e nós não identificamos produtos de degradação. Então, essa sensibilidade se dava pela caolinita. Essa caolinita, então, é um argilo mineral, com silício e oxigênio ligados em sítios tetraédricos e octaédricos, onde nós temos moléculas, desculpa, agrupamentos OH nessa estrutura, agrupamentos OH nessa estrutura, que ficam livres ali para interagirem com o solvente aquoso. Então, o que ocorre? Ocorre uma competição do pigmento, se vai sair com o solvente ou se vai ficar na camada do óleo. E aqui nós fizemos a espectroscopia vibracional, como vocês podem ver, nós temos o espectro de o H, que é o espectro padrão da caolinita, vocês estão vendo? E aqui, diferentes cores daquela obra que a gente analisou. E nós identificamos a presença de caolinita em todas as cores. Por que? Daí vocês vão me perguntar, por que o artista utilizou caolinita? A caolinita era utilizada para dar opacidade, para tirar brilho da pintura. Então, era um material, às vezes, utilizado, mas uma obra do século XVIII, ali, sem muito conhecimento do artista, então ele utilizou a caolinita sem saber muito bem o que ia acontecer. Então, aqui, a microscopia eletrônica, o algodãozinho que eu mostrei para vocês, os cromatogramas, onde nós podemos ver, então, que nas análises de tinta nós temos os picos de ácidos graxos. Vocês estão vendo aqui, os picos de ácidos graxos. Agora, já nas análises dos suaves, o suave é aquele algodão. A gente não encontra a presença desses ácidos graxos. Então, a proposta mecanística presente na literatura, o que que geraria? Seria o quê? Produtos de oxidação ou produtos de hidrólise desses óleos. Então, o que ocorreria, então, a quebra da ligação éster gerando, então, o triol e o ácido graxo. Todavia, não foi identificado esse tipo de mecanismo. O que foi identificado, então, foi o lixiviamento dos pigmentos por solventes polares. Então, nós temos, então, a clay, a nossa argila, essa água do solvente, ela gruda nessa argila e o pigmento, ele vem junto naquele solo. Então, foi possível identificar esse novo mecanismo aí de sensibilidade e que teve uma grande repercussão na literatura, né? Então, e também prática, Repercussão prática. Então, aplicações, a correta atribuição dos fenômenos de degradação, atribuição correta do tipo de tinta, uso adequado do solvente e conhecimento, né? De pigmentos utilizados. E aqui está uma repercussão, Daí, depois que a gente publicou esse jornal, era um projeto da FAPESC, a FAPESC deu bastante visibilidade, também outros pesquisadores de outros lugares também mandaram e-mail aí, também parabenizando por esse trabalho. Aqui, por penúltimo, também, um trabalho nosso do meu pós-doc, né? A utilização de titulação potenciométrica, né? Para caracterização de óleos. Eu já mostrei para vocês, né? Esses ácidos graxos presentes na... nos óleos, eles podem ser identificados por método cromatográfico, todavia, o método cromatográfico, né? Ele tem um alto custo de análise, dificuldade de operacionalização instrumental e métodos analíticos exaustivos, porque a gente tem que hidrolisar, né? Derimatizar a amostra, emitir o estres para fazer análise, enfim. Então, nós propomos aqui um método totalmente inovador, utilizando um titulador automático, um titulador potenciométrico, né? aqui o... E trazendo o eletrodo de vidro como o nosso aliado, né? Então, a partir da equação de NERST, né? Nós temos que o eletrodo indicador, né? É 00592 log de A1 e A2, né? Uma célula potenciométrica, e a atividade A1 e A2 é a atividade da solução interna, né? Do eletrodo de vidro e da solução externa que a gente quer medir, né? Então, a... A2 é uma constante, então a gente tem uma relação direta com a medida do potencial, né? E com o pH da solução. Num equilíbrio ácido-base, a gente sabe, né? Que existe um Ka, existe o nosso cátion, o nosso ânion, né? O ânion formado e o... E o próton, e existe também o nosso ácido protonado. Se nós hidrolisamos esse óleo, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui uma mistura de diferentes ácidos graxos. Então, conhecendo o Ka desses ácidos graxos, certo? Conhecendo o pH da solução e... E tendo mecanismos de cálculo rápido disso, nós temos o que? A concentração do nosso ácido graxo. Então, o que a gente fez? A gente pegou tintas comerciais, né? Fizemos aqui a hidrólise, né? Desses materiais aqui. Fizemos a caracterização molecular dos produtos de hidrólise. fizemos a titulação potenciométrica e fizemos a análise dos programas pelo best-seller, né? Aqui, as fases separadas de cada tinta, onde a gente conseguiu separar com sucesso, né? O pigmento do óleo. Depois, a gente rota, evaporou o solvente orgânico e teve o extrato oleoso. O rendimento. Daí, podem perguntar, mas Tiago, rendimento de 9%, 6%. Para nós, na titulação potenciométrica, né? Como mostrei para vocês ali. Opa! Como é que eu volto aqui? Opa! Isso. Para nós, na titulação potenciométrica, a gente só precisa da concentração inicial, né? Então, o rendimento de hidrólise, para nós, se tiver um rendimento de 1%, já está excelente, né? Então, a gente teve um ótimo rendimento nesse processo de hidrólise desses óleos. aqui, as microtitulações, que só podem ser feitas com o equipamento que eu mostrei para vocês, ali, onde a gente consegue aqui utilizar para o ponto de viragem e para a identificação, né? Do platô, onde está os PKs aí desses ácidos graxos. É... 0.1 ml, então, com 100, em torno de 100 microlitros, aí, a gente já consegue fazer a caracterização desses materiais. E, por último, nós comparamos pelo método de cromatografia gasosa, o método de titulação potenciométrica, e a gente chegou, né? É numa... Em resultados, é muito semelhantes dentro da variação estatística utilizada. Fizemos tanto com aglutinantes livres, óleo de linhaça, palma e nozes, né? Onde estão aqui os resultados, tanto da titulação potenciométrica, tanto do método cromatográfico, vocês conseguem ver aqui, né? E também das tintas comerciais. O próximo passo, mas daí veio a pandemia, era fazer de amostras reais, né? Que a gente já tinha as amostras reais e acabou o meu pós-doc, né? Daí, esse aí ficou lá no laboratório aí para quem retornar e fazer das amostras reais, que vai ser um grande avanço, né? Então, concluindo, foi uma metodologia inédita, né? aplicada para tintas artísticas. Então, a técnica de potenciometria, o programa computacional para fazer o cálculo desses equilíbrios e balanço de massa se mostrou capaz, né? De dar respostas. Vantagens, né? Baixo custo, facilidade de operação, resposta dentro das faixas dos valores presentes na literatura e capacidade de extinguir, né? Óleo de linhaça, palma e nozes por meio das quantidades dos ácidos graxos, né? Então, a gente calculava a concentração desses ácidos graxos e fazia as relações entre eles e conseguia caracterizá-los. Aqui, rapidamente, para terminar... Opa! O que é isso? Ficou meio doido. Isso aqui é um trabalho bem interessante também na literatura do processo de escurecimento de uma obra de Van Gogh, né? Então, o Van Gogh utilizava o cromato de chumbo, que era um pigmento amarelo, cor laranja, né? Amarelo, bem chamado de amarelo de cromo, né? Que tem essa coloração. E, com o passar do tempo, foi... Esse pigmento, ele foi escurecendo. Então, os pesquisadores aí, eles quiseram saber o que estava acontecendo com esses pigmentos. Alguns falavam que Van Gogh era um mito e tal, não sei o quê. E eles viram, na verdade, que foi um problema ambiental que estava ocorrendo, uma reação que eu vou mostrar para vocês. Mas como é que eles viram isso, né? Então, eles utilizaram técnica de espectroscopia de absorção de raio-x, né? No sincontron, para a caracterização desses materiais. Então, observem aqui, ó. A técnica de microxanes, né? Eles pegaram a borda cá, então, do cromo, e a gente pode ver os pontos vermelhos, o cromo 6, e os pontos verdes, o cromo 3, certo? Então, no verde, a gente tem o 3 e o 7. Aqui, o 3 e o 7. A gente pode ver, então, a pré-borda, né? Uma pré-borda com uma intensidade muito pequenininha. Aqui, essa pré-borda. Já caracterizando a presença de cromo 3. E esse cromo 3 aqui, verde escuro, era o óxido de cromo, né? Então, o que acontece? Na presença de óxido de cromo e sulfato de cromo, essa mistura diminuía a pré-borda. Por quê? A gente tinha, foi analisado a borda K do cromo, então, a transição proibida para orbitais ali já, híbridos D e P, da transição S para esses orbitais, era muito menor, quando comparado, então, com o cromo 6. E a gente pode ver a borda de absorção, então, a gente consegue ver aqui a borda de absorção desse material, que ela é deslocada para valores de menor energia, caracterizando também o estado reduzido desse material e diferente, né? Do estado oxidado. E também, a linha branca, os valores de intensidade, que são os valores da interação entre um, o óxido de cromo e o outro, o cromato de chumbo. Então, com esse experimento de microxanes aqui, foi possível, então, caracterizar esses produtos de degradação, tanto a questão do cromo 3, cromo 6, e também, né, do oxigênio ligado a esses óxidos através da pré-borda. E também outros experimentos, daí, utilizando aqui, é micro-raman com focal, onde foi caracterizado, então, molecularmente, esses produtos de degradação. Então, observou-se que, na verdade, eram reações in situ na própria obra, tá, pessoal? Onde o próprio CO2 no ambiente, o sulfato de bário e o cálcio, utilizados pelo artista para dar essa coloração, porque o sulfato de bário, o carbonato de cálcio, vocês já viram aqui comigo, que são pigmentos brancos, utilizado para dar uma diluída na cor, né, a cor ficar mais, é uma tonalidade diferente, gerando, então, o bário 2, carbonato de cálcio, sulfeto de hidrogênio. Então, esse sulfeto aqui, ele era oxidado a sulfato, tá, pessoal? E o cromo 6, é reduzido a cromo 3. Então, utilizando técnicas, né, de luz, se encontram aí, foi, pode-se caracterizar esses micro, esses materiais e utilizando a técnica de espectroscopia molecular, aqui, a micro-Raman com focal, é, visualizar, né, essas camadas e caracterizar essas camadas mais claras e mais escuras. Então, para finalizar, fontes de pesquisa, né, para a galera aí que se interessou aqui na palestra, né, já passei 16 minutos dos 40, que o pessoal fica ligado, mas se alguém aí deu uma pequena dormida, volta aqui nos livros, né, que daí pode recapitular tudo que a gente discutiu aqui. Temos o Manual do Artista, livro de cabeceira aí para quem trabalha nessa área, que diz os materiais utilizados pelos artistas, Analytical Techniques in Materials Conservation, né, esse aqui é o, a Bíblia do Químico que trabalha nessa área, é, com métodos instrumentais, né, diversos, eu mostrei agora. O livro do professor João, que é o único livro em português, hoje, nessa área, Química Aplicada, Conservação e Restauração, é um livro mais introdutório, daí mais para pessoas que trabalham na área de conservação e não dominam muito a área de química, a parte de Espetroscopia de Infravermelho, né, lá do, esse livro aqui lá do Gete Instituto, né, de materiais utilizados, Iniciação à Pintura do Edson Mota, é, o Edson Mota aí, professor da UFRJ também, do Instituto de Belas Artes, né, o Edson Mota Jr., né, o filho dele, o filho dele é professor da, da, da Escola de Belas Artes, Tintas, Ciências e Tecnologia do, do professor Fazenda também, aqui mais para tintas sintéticas, né, a parte de argamassas, casarões históricos, enfim, eu mostrei alguma coisa aqui também, esse livro aqui da Duifam, bem interessante, Métodos de Caracterização, e também o mesmo livro, só que lá do Icron, lá de Roma, da Itália, da Gama, Riteltônico, é para a conservação de arquitetura, né, mais ou menos aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. E também as revistas científicas, né, como mostrei para vocês, só a ciência consegue resolver esse tipo de, de problema aí que a gente tem. E o documentário que saiu agora da Netflix, tá, que é o, que é o Fake Art, é o nome do documentário, Fake Art, eu pensei que tinha botado aqui embaixo, não saiu, Fake Art, é o caso da Cloner, lá em, em Nova York, que é uma galeria aí do século XIX, uma das mais importantes do mundo, né, e em 2011 ela fechou, né, em meio à investigação da FBI, a alegação de fraudes, né. Aqui vocês vão ver como que a química está aplicada diretamente, né, nessa parte de fraude, enfim, porque, não vou dar spoiler do documentário, só vou falar uma coisa, eles ignoraram as análises químicas, né, ignoraram as análises químicas daquelas obras que revelaram, né, certas, certos problemas, que eu não vou dar spoiler aqui, e daí aconteceu todo esse escândalo aí de fraude nessa galeria. Um minutinho, tá, pessoal, só mostrar o nosso espaço, tá bom, Jordano e colegas aqui, para a gente terminar, deixa eu tirar o som, aqui é onde ocorre aí a mágica, o nosso laboratório aqui do, do nosso ateliê, de conservação e restauro, onde vocês podem ver a parte de espectroscopia, de infravermelho, todos os nossos reagentes que a gente utiliza, alguns trabalhos nossos publicados, né, nós temos também a, aqui a seguir, o nosso microscópio eletrônico de varredura, né, de bancada aí, e a gente faz as análises aqui, deixei aqui na tela um tecido que a gente estava analisando, análise de EDS também, a gente realiza aqui os stubs com as amostras, a bancadas, né, para, enfim, para pesagens, né, clássico de laboratório, e também o nosso microscópio de fibra ótica aí, que faz fluorescência também, utilizado pelos nossos restauradores. E alguns trabalhos de rotina, né, que a gente já fez aí no ateliê, aqui bem interessante, esse mármore aqui, utilizado na inauguração do hospital aqui em Santa Catarina, que foi preciso fazer um material diferente aqui, para ficar, para ter a distinguibilidade desse material, e agradecer, né, aos colegas aí do, lá do ateliê, que sozinha a gente não faz nada, né, a Karen, nossa coordenadora, restauradora, o Marcelo, nosso restaurador, nosso historiador, o Celso, nossa estagiária em artes visuais e conservação e restauro à Vitória, e a Rafa, nossa estagiária em química aí, que estão agora montando aí um mini cluster para fazer cálculo teórico aí de degradação de materiais, também utilizando o Orca aí, para prever, né, fenômenos desse tipo, antes de ir para o laboratório preparar novos materiais. E, mais uma vez, em nome do professor Giordano, aí agradecer o convite aí feito pelo Departamento de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também os nossos fomentadores, né, e parceiros, a UFSC, a FAPESC, o CNPq, e a nossa fundação, e me perdoe aí se eu passei do tempo. Muito obrigado, doutor Tiago, eu espero que vocês consigam me ouvir, eu gostaria de agradecer muito pela excelente palestra, realmente dá para ver o seu entusiasmo, o seu envolvimento, os seus sucessos, dá para ver, muito obrigado por tê-lo compartilhado conosco. Muito, muito obrigado, eu tenho que dizer, eu gostaria de pedir desculpa para todas as pessoas que assistiram pelo YouTube, porque eu tive uma série de problemas técnicos, meu computador travou no começo, depois o áudio dele parou de funcionar, eu estou conversando agora atualmente através do meu celular, e, enfim, espero que a experiência tenha sido proveitosa mesmo assim, eu tenho que dizer que essa sua palestra, Tiago, foi a mais, vamos dizer, assistida ao vivo pelo nosso canal do YouTube, então, isso é mais um sinal do sucesso do seu trabalho, muito, muito obrigado pela sua apresentação, em relação ao tempo, não, foi um prazer, o tempo voou. agora, nós costumamos deixar um pouco de tempo para os alunos conversarem, interagirem com você, e as pessoas que assistem pelo YouTube também podem fazer perguntas através do chat do YouTube, que eu repassarei no final da palestra, se tiver tempo, nós costumamos encerrar às três horas. Então, eu deixo a palavra com os alunos, por favor, eu peço para, eu costumo fazer, ser o moderador, né, da interação entre os alunos e o Tiago, e os palestrantes, eu gostaria que os alunos se moderassem sozinhos por causa dos meus problemas de comunicação. Por favor, deixo a palavra com os alunos. Primeira pessoa é... Eu acho que sou eu, professor, boa tarde. Ok, muito obrigado, Tainara, por favor. Professor Tiago, eu também trabalho com essa parte de materiais, e na verdade eu trabalho com minerais, né, e quando a gente vai fazer análise química, a gente tem que fazer a parte de homogeneização e a amostragem da nossa amostra, né, para daí o resultado ser representativo. Eu fiquei curiosa, se vocês também têm que fazer essa etapa de amostragem e como seria, tipo, na obra de arte. Eu fiquei, tipo, como vocês conseguiriam amostrar, tipo, vocês fazem uma análise e dizem que ela é representativa, eu fiquei curiosa, se tem essa etapa de amostragem, no caso de vocês. Agradeço a pergunta, na verdade, essa é a pergunta que todo mundo faz no final da palestra, né, acho que eu vou ter que botar um slide ali para falar, mas eu deixo assim, né, só para a gente ter interação, né, porque às vezes a gente acaba entregando o ouro e às vezes fica essa interação que é importante. Então, quanto à amostragem, ela é realizada por restauradores, de obras de arte, eu mostrei tanta obra de arte, mas eu passo bem longe delas, tá bom, Tainara? Eu nem chego perto, eu deixo lá com os nossos restauradores, eu fico mais no laboratório, então, são amostras retiradas com instrumentos adequados e antes de qualquer amostragem feita no nosso setor, a gente tem as parcerias que às vezes chegam amostras nossas, eu não sei como que as pessoas fazem esse tipo de seleção amostral, mas no nosso setor todas as amostras antes de serem retiradas, elas passam por reflectografia de ultravioleta, entendeu? Por quê? Porque como tu colocou, se eu tenho alguma variação, né, de um determinado material colocado no tempo, uma obra do século XIX, alguém no século XX utilizou branco de titânio, né, para restaurar, o cidadão vai lá e tira a amostra bem da onde o restaurador utilizou branco de titânio, eu faço análise e falo que a obra é falsa, tá errado, né, mas se tivesse feito tratamentos daí fotográficos anteriormente, né, utilizando essas radiações, nós veríamos ali que ali é um ponto de fluorescência, por quê? Porque existe diferença nas fluorescências dos materiais utilizados, né, mais recentemente do que aqueles utilizados anteriormente, geralmente é assim que a gente trabalha, né, e a gente fala que os restauradores coletam essas amostras, por quê? Porque eles já têm aquela expertise manual de retirar microgramas, né, de amostras, e daí cabe o analista, né, ao químico, aí, manusear bem essas amostras, porque muitas amostras dessas aí são filhas únicas, né, como mostrei para vocês aquela do Van Gogh, né, se o cidadão ali tivesse errado a análise do Van Gogh, ou perdido a amostra ali, aquela última que eu mostrei para vocês no Cicontrol, né, provavelmente não não seria possível realizar a amostra análise novamente, espero ter contribuído com a resposta. Contribuiu sim, professor, muito obrigada. Professor. Olá. Ah. Não, não, pode falar. Desculpa. Oi, professor, boa tarde, meu nome é Stefani, obrigada pela apresentação, foi incrível, achei muito interessante, inclusive é uma das áreas que eu tenho muito interesse, e eu fiquei um pouco, não sei como dizer, mas assim, um pouco assustada, na verdade, porque, por exemplo, eu sou da área de orgânica, e quando eu vi a quantidade de técnicas utilizadas ao longo da sua apresentação, eu vi o quanto que isso é um pouco fora da minha área, e por isso eu queria perguntar ao senhor se essa parte de atuar como químico restaurador seria algo focado para os químicos inorgânicos, ou teria como encaixar a parte de orgânica, ou então seria o tipo de preparação que você deveria fazer ao longo da sua pós-graduação, não sei se eu estou conseguindo formular uma pergunta direita. Entendi, entendi. Olha, eu não coloquei na literatura, mas existe um livro, pode até botar no Google, aí é bom que o pessoal está no computador, pode botar na hora, o Google, daí quando eu estava na época que fazia o mestrado, o professor falava procure na biblioteca o livro, a gente não tinha nem onde procurar. Existe um livro chamado Organic Chemistry for Museum Objects, pode botar no Google que tem, é um livro famosíssimo, então Química Orgânica para Objetos Museológicos, se eu não me engano, lá de Oxford, o professor de Oxford fez esse livro. Então, eu quis mostrar um geralzão aqui do que a gente faz. Obviamente, minha área inorgânica é a caracterização de materiais, mas para a área de Química Orgânica, eu não falei, hoje nós trabalhamos aí a indústria, principalmente, e químicos que trabalham em pesquisa, para a formulação de novas resinas orgânicas, novos materiais anticorrosivos, novos aditivos que vão gerar certos efeitos que restauradores, artistas querem nessas tintas. Então, é fundamental a Química Orgânica e a Síntese Orgânica nesse processo, porque, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em esmalte à base d'água, para pintar porta, para pintar rodapé, e de casa, esquadria. O que ocorre? O esmalte sintético clássico é uma mistura de óleos, óleos de cadeias longas, ácidos graxos, enfim. E ele é solúvel e somente orgânico, tiner, água rás, quando vocês vão em lojas comprarem. E o que a indústria química fez? Os pesquisadores fizeram. É meio tóxico isso, tem um odor desagradável. Vamos pegar esse triéster, vamos fazer modificações nesse triéster, para deixar ele mais polar e aumentar a solubilidade dele em água. Tanto que, quando tu compra um esmalte à base d'água, ele manda agitar fortemente. Porque, como a interação fica no linear entre do solvente aquoso e da estrutura orgânica, ele geralmente coagula. Mas, se tu mexe de novo, fica aquela emulsão com as interações novamente postas e a tinta pronta para aplicar. Então, esse aqui é só um exemplo, hoje, de uma tinta do século XXI, chegou aí nos anos 2000, e que teve a participação fundamental da química orgânica, viu, Stefani? Teve a participação fundamental, que sem a síntese orgânica a gente não chegaria nesse produto. E, se deres uma pesquisada na literatura, vai ver que existem diversos trabalhos na síntese de novos materiais desse tipo. Espero ter contribuído para a tua área e, com certeza, a química orgânica, como todas as outras áreas da química, são fundamentais para a preservação do patrimônio cultural. E quanto à formação, eu caí meio de paraquedas ali na Fundação Catarina de Cultura, como eu disse para vocês. Como eu já vinha da área de caracterização de materiais, do meu TCC, do meu mestrado, depois fiz doutorado na área, não foi tão difícil, porque eu já dominava essas técnicas de caracterização um pouco, hoje, bem mais, mas foi meio um misto de sorte, enfim, mas qualquer área da química é bem-vinda e, com certeza, pode atuar nessa área. Tá bom? Obrigada, professor. Boa tarde. Opa, boa tarde, Eric. Só te fazer uma pergunta, mais uma curiosidade. No início da apresentação, você fala sobre a combinação do estado de conservação. Eu queria entender um pouco melhor isso, se você tem algum parâmetro para saber se está mais conservado, menos conservado, como é que é melhor essa caracterização? Acho que falhou um pouquinho, mas sobre a parte da conservação dos materiais em acervos, seria isso? É, quando você... Como é que eu determino o estado de conservação das obras? Se tem algum parâmetro, tem algum padrão que a gente compara? Como é que é feita essa caracterização do estado de conservação das obras? Ah, perfeito, perfeito. Não, não. Excelente pergunta. Então, de modo muito, digamos, rotineiro, dependendo do suporte, por exemplo, uma escultura em ferro. A gente tem uma escultura em ferro e a gente tem um livro em papel. A gente tem características moleculares e de padrões de degradação muito diferentes de uma escultura em ferro de um livro. Então, existem literaturas que já nos mostram como que a variação de temperatura e umidade vai afetar na estrutura química desse material, ensaios cinéticos mesmo. Então, através dessas literaturas, nós, então, escolhemos a melhor forma de conservar, ou seja, deixar em 25 graus com temperatura é 18 graus e 50% de umidade relativa. Daí, dependendo do material, a gente vai verificar isso. Agora, que estado de conservação se encontra através de metodologias químicas? Já precisa da análise química. O que a gente vai ver? Nós vamos ver qual é a patologia visual, como eu mostrei para vocês ali um exemplo que estava num estado de conservação deplorável, aquela edificação na parte que estava tendo a florescência de sais, né? Então, estava num estado horrível. Só que daí, a gente vai ver como que chegou naquele estado, né? Então, vamos ter que caracterizar quimicamente quais foram as estruturas, quais foram as moléculas que ajudaram a chegar naquele estado de conservação. Daí que entra a metodologia química. Do ponto de vista de óleos, por exemplo, verificar o grau de hidrólise dos óleos através de cromatografia, isso aí é um ponto. A parte de oxidação de materiais como a oxidação, redução, processos óxido redutivo, de óxido redução, como a questão do Van Gogh ali que eu mostrei, né? tudo isso está ligado com a determinação do estado de conservação da obra. Entendi, professor. Obrigado e parabéns pela apresentação. Valeu, obrigado. Fiquei à disposição. Olá, professor, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer pela palestra, foi muito boa. Eu tenho duas perguntas, é porque eu fui fazendo umas anotações e eu tentei resumir aqui. A primeira delas é em relação à pintura, em relação, quando o senhor vai ver, relacionado à falsificação. Por exemplo, qual é o tempo de análise e também uma relação de tempo e custo que isso causa aí para o laboratório de análise? Essa seria a primeira pergunta. Ah, tá. É, nosso laboratório, como é um laboratório 100% público, ele não presta serviços para fora, né? Então, por exemplo, eu sou um... Acho que tem alguém com o microfone ligado. Ah, sou eu. Desculpa. Ah, não, sem problema, acontece, né? Mas, por exemplo, eu sou um marchand, vamos dizer, eu tenho alguma obra que eu quero comprar, né, para a minha coleção, para depois revender, enfim, fazer algum trade. Então, eu tenho que... E eu duvido, tenho uma dúvida se é falsificado ou não. Então, a parte pericial, ela até... Existem cursos, né, de perícia em obras de arte, ela é longa, né? Vai desde a... Aquele documentário é fantástico, Netflix, depois assiste. Vai desde a caracterização estilística, histórica, né? Por um conhecedor de obras de arte, mas necessita, né? Se tem dúvidas, não vou dar spoiler, né? Mas se tem dúvida, a gente precisa ir para análise química. Então, todas essas técnicas de reflectografia de ultravioleta, a parte espectroscópica, a microscopia, tudo isso são ferramentas que devem ser utilizadas. Então, daí o custo vai depender do profissional e do nível de complexidade que ele vai exigir para a verificação. Às vezes, aquele exemplo que eu mostrei publicado ali no Law and Justice, ali do pessoal da UFMG, ali foi tranquilo, porque eles fizeram várias análises, ali tinha um banco de dados e viram que era um branco de titânio em todas as obras. Então, não tinha como, digamos, contestar, né? Mas, às vezes, a falsificação, assim, eu já vi documentário, já leio bastante sobre isso, ela é cada vez mais, como que eu posso dizer, cada vez é mais robusta, né? E tem cada vez mais profissionais formados com alto grau de formação trabalhando nessa área, não no Brasil, no Brasil a gente não vê isso, mas fora do Brasil, pessoas, doutores em química, engenharia de materiais, enfim, trabalhando para falsificar essas obras de arte, porque é um mercado negro, né? E um mercado altamente, infelizmente, rentoso, né? Entendi. E a minha outra pergunta seria, assim, porque, dependendo do tempo da obra, tem diferentes restaurações que a gente vai fazer, a gente não, porque eu não faço, que a pessoa vai fazendo. Até que ponto o número de restaurações ele pode ou não tirar a autenticidade daquela obra? Ah, isso aí é uma excelente pergunta, e se tu fizesse essa pergunta num seminário de conservadores e restauradores, eles iam ficar o dia inteiro debatendo contigo, e poderia até sair agressões físicas entre eles, porque, na verdade, por trás de tudo isso, existe teorias da restauração, que é chamado, não é minha área de atuação, enfim, mas eu li um pouco para me atentar. Então, existem diversos teóricos que trabalham nessas diferentes linhas de raciocínio, e como é uma ciência humana, não é uma ciência exata, para mim, fica muito subjetivo, porque alguns teóricos dizem que não pode ter restauração nenhuma, a obra tem que se degradar naturalmente, enfim, já tem uma linha, que tem a linha majoritária, que já permite a restauração com certas condições, como eu mostrei para vocês, mínima intervenção, distinguibilidade, reversibilidade, e daí já tem outros teóricos que já defendem a modificação total de uma obra de arte, enfim, mas daí já se torna uma falsificação, um falso positivo mesmo, porque quando você descaracteriza completamente uma obra de arte, além do valor cultural, artístico, perde-se o valor financeiro, e tem ainda algo novíssimo do ano de 2021, que é o NFT, que é aquele No Fundable Token, não sei se vocês já viram, NFT Art, que é criptoarte, tem a criptomoeda e agora tem a criptoarte, o que acontece? Está movimentando, até eu li recentemente, os caras queimaram uma obra do Picasso e gravaram e virou NFT o negócio e venderam por milhões ao último momento da obra do Cidadão, então é muita coisa acontecendo nesse mundo de obras de arte privado, eu digo assim, mas para nós, da área governamental, nós temos que manter essas nossas obras da melhor maneira possível, para futuras gerações, para contar a história dos locais, como processo educativo e de construção da sociedade, da sociedade. Então, no nosso ateliê, nossos restauradores, utilizam então aqueles critérios que eu apresentei para vocês, da mínima intervenção, de materiais compatíveis, da não descaracterização da obra, enfim, a gente utiliza esse tipo de metodologia. E se a obra está 90% destruída, no caso, com certeza, nossos restauradores, acho que alguns aí estão nos escutando, eles iriam optar pela preservação da ruína. O que é isso? Daí já não é mais passível de restauração. A obra está ruinada, é uma ruína mesmo. Então, na Europa, nós temos muitas ruínas, que são prédios destruídos, muito pela guerra, pela Segunda Guerra, enfim, que vocês só veem uma abóbada, ou só veem um pilar, então, só tem aquilo o prédio. Eles não vão refazer o prédio, entende? Então, a restauração, se eles restaurarem aquilo, vai ser uma falsificação, porque não tem mais elementos para se restaurar, só tem um... E eles preservam daí esse material como lembrança de uma determinada obra. Não sei se te respondi, mas... Não respondi, mas é porque eu achei engraçado, porque, dependendo do quanto você coloca de material em cima, isso aí é uma opinião particular, você está tirando, não é mais a mesma obra. Sim, eu não concordo contigo, por isso que eles preservam a ruína, né? É, digamos, só... Eu vi uma obra falando assim, ah, não, porque restauraram em tal situação de guerra também, e caíram e tal, e aí eles estavam tentando refazer, eu falei, então, não está restaurando, eles estão refazendo, fazendo uma réplica da situação, do monumento, não é uma restauração. Mas tudo bem, professor, muito obrigada. Procura no Google a restauração de Notre Dame, lá na França, que pegou fogo recentemente, a catedral. Aquilo ali é uma polêmica danada que vai ao encontro do que tu me perguntou, né? Porque lá utilizaram algumas técnicas, né? Como tu disse, que parece que não ficou da mesma maneira, enfim, botaram mais material. Então, procura isso, essa polêmica aí, tu vai ficar a tarde inteira aí lendo, 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 e daí tu vai ver aí o que restauradores de várias partes do mundo acharam sobre isso. Beleza? Beleza, professor, muito obrigada. Sorte que eu só trabalho com análise de materiais, né? Não trabalho nessa área, senão... Muito obrigada, boa tarde. Valeu. Oi, professor. Sou o próximo aqui. Eu achei bem interessante essa parte da química, aí, né? Eu particularmente não conhecia, meio afundo, assim, né? E na minha opinião de leigo, assim, né? Eu não consigo ver, por exemplo, que eu acompanho bastante nessa questão de concursos públicos, de mercado de trabalho mesmo da área da química, né? E eu quase não vejo vagas nessa área, né? Assim, de restauração ligada ao mercado de arte no Brasil. E é uma área bem interessante porque você lida com história, você lida com várias profissões diferentes, né? Para chegar num resultado final, né? É como se fosse mesmo um trabalho de perícia bem extenso, né? De restauração também. Eu queria saber, assim, as perspectivas que a gente tem no Brasil com relação ao mercado de... envolvendo obras de arte, né? Porque você tem as universidades, né? Onde você pode fazer pesquisa e você pode trabalhar em laboratórios públicos também, né? Como o senhor trabalha e onde mais, né? Ah, perfeito. Obrigado pela pergunta, Igor. É, a pesquisa científica em âmbito mundial, ela modificou muito nas últimas duas décadas aí, né? Que a gente vem atuando e as próprias questões da recurricularização das universidades, que às vezes eu venho acompanhando, né? está exigindo cada vez mais trabalhos de extensão, né? E trabalhos de pesquisa aplicada. Então, eu vejo, assim, que essa é uma área que cresceu bastante nos últimos dez anos, né? Principalmente com a abertura de novos cursos de conservação e restauro, contratação de químicos em departamentos fora do departamento de química, isso que é muito legal, que nem lá na Universidade Federal de Pelotas, né? Tem um colega meu, meu charal, Tiago Gugliese, ele fez doutorado com a professora Dalva na USP, né? Em espectroscopia molecular e passou no concurso para o departamento de museologia para trabalhar na área do pessoal, né? Com pesquisa na área de conservação e restauro com a museologia. Então, eu acredito que assim para os próximos anos tende muito a mudar, né? Esse perfil, né? Das pesquisas universitárias tendem cada vez mais para áreas transdisciplinares, né? E o químico vai poder atuar não só nos departamentos de química ou nos centros de química, vai poder atuar em outros centros, né? Como no caso do colega na museologia, acredito que lá no Pará também teve isso. Um exemplo, a Escola de Belas Artes da UFMG, onde nós temos dois químicos lá, o professor Luiz Souza, um dos maiores expoentes do Brasil, né? Nessa área de química aplicada do patrimônio. E o professor João Cura Dars, né? O autor do livro que eu mostrei para vocês. Então, eu creio que nós estamos evoluindo bastante, né? Nessa área e com certeza, obviamente, a gente está passando por esse momento meio uma crise política social, né? No país, mas quando as coisas voltarem à normalidade, que creio aí que daqui a dois anos voltará à normalidade, nós vamos ter muitas perspectivas, né? Para o químico nessa área é da conservação e da preservação do nosso patrimônio cultural. Eu o vejo assim dessa maneira, né? Porque acompanhando, né? A área nos últimos dez anos, eu vejo que cresceu bastante, né? E tem bastante trabalho para ser feito, né? Tanto nas empresas privadas também, tem várias empresas aí de conservação e restauro que precisam do químico. Porque as licitações públicas, né? As contratações de conservação e restauração, muitas delas necessitam de análise de obras de arte. Então, essas análises de obras de arte têm que ser análises materiais, né? Essas análises têm que ser feitas por um profissional da química. Beleza? Boa tarde, professor. A minha, acho que é a próxima, que eu sou a próxima da fila. Primeiro, parabéns pela palestra. Foi realmente muito estimulante. e no início eu quis ambientar a gente, né? Para essa área de patrimônio cultural. E eu fiquei com uma questão, né? Na minha mente aqui. Porque quando a gente fala aí de patrimônio, a gente lembra muito também de tombamento. E a gente sabe que é uma questão que tem muitas limitações. E eu queria saber se vocês costumam, né? Trabalhar. Não sei se todo patrimônio é tombado. Se isso é comum no trabalho de vocês. e se interfere de alguma forma. E desmistificar mesmo isso. É um benefício um patrimônio ser tombado? Aí já que isso é da área, assim, a gente, acho que é isso. É desmistificar um pouco isso. Ah, sim. Ela é um trabalho transdisciplinar, né? Que nós atuamos. E eu trabalho junto com arquitetos, né? Historiadores que trabalham com essa questão de tombamento, né? Dos bens culturais em âmbito estadual, né? No caso, em Santa Catarina. E nosso setor atua diretamente com os bens tombados, né? Então, todas as obras que eu mostrei para vocês ali, né? Que a gente trabalhou, são obras aí registradas ou tombadas pelo Estado como patrimônio cultural. Então, eu falei para vocês lá no comecinho da parte de preservação, né? Que são medidas mais amplas, né? Da parte de tombamento, ela é mais uma questão de gestão do patrimônio cultural. Nós acreditamos, ali, ali eu posso falar ouvindo, né? Os colegas, que um instrumento de tombamento, ele venha a reconhecer esse patrimônio como algo único, né? E que tem uma contribuição histórica aí inexorável para um determinado ambiente. como é no caso do Estado de Santa Catarina. E daí, quanto a vantagens e desvantagens, né? Se é vantajoso, vantajoso para... Porque a legislação diz, né? Que o patrimônio privado ele tem que cumprir a obrigação social. Então, ele é vantajoso para a sociedade como um todo, né? Porque todo mundo vai poder ali observar aquele patrimônio, saber a história dele, como que ele foi construído, como que ele é conservado, como ele é preservado, né? Como que ele ajudou, né? A constituir a nossa cultura do nosso Estado, no caso, né? Então, eu creio que realmente é vantajoso para toda a comunidade nós termos um bem tombado. Obviamente, não só o tombamento pelo tombamento, tem que ter ações daí, né? Do poder público junto com os proprietários desses bens para melhor preservação e salvaguarda e conservação, né? Desses materiais. está ótimo, professor. Muito obrigada. Quem é o próximo? Obrigado, Tiago. Wallace, o microfone está funcionando, Wallace? Vamos passar para o Gilmer, por fazer um favor, e depois o Wallace pode escrever a pergunta no chat, eu vou repassar para o Dr. Tiago. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, professor. Obrigado pela apresentação, foi bastante interessante. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação àquelas questões para a conservação do material. Atualmente, é bastante comum a aplicação de algumas ferramentas quimio-métricas, né? Para solucionar algumas questões parecidas e que foi apresentado na apresentação. e principalmente em relação à idade da obra, o local onde a obra foi feita. Eu queria saber se no seu grupo já foi utilizada alguma dessas ferramentas ou se existem informações sobre isso. A quimio-metria é uma ferramenta excelente para tratar os dados espectroscópicos, né? E a gente utiliza bastante para a caracterização de resinas proteicas. Então, aqui é um exemplo, né? Que o nosso grupo utiliza. Então, diversas resinas proteicas foram utilizadas, e ainda são, né? Utilizadas aí em pinturas, né? Como a resina do... a proteína do ovo, a proteína do leite, proteína animal, né? Correto? E essas proteínas têm perfis de aminoácidos muito distintos uma das outras, né? Mas muitas vezes, né? Quando nós fazemos as corridas, né? A gente faz aqui com parceria com o professor Gustavo por LC, cronatografia líquida, né? Vêm os resultados, enfim, e vêm tabelas gigantes com vários aminoácidos. Então, nós fazemos o PCA, né? O PCA para colocar dentro da análise de grupos desses aminoácidos para verificação de que tipo de proteína a gente está tratando. Todavia, na literatura, existem outros diversos exemplos aí, principalmente para caracterização de cerâmicas arqueológicas, onde tu consegue fazer a razão, Porque a cerâmica é uma argila, né? A base primária da cerâmica é uma argila e a base secundária são outros componentes que compõem essa argila. E tu fazendo, então, as razões, por exemplo, alumínio-silício, ferro-alumínio, ferro-silício, né? Dessas argilas, a gente consegue identificar procedências, né? Também para o PCA. Então, isso aí tem bastante trabalhos na literatura aí com essa nessa área, né? Então, a quimiometria, sim, ela pode ajudar e nos ajuda, né? Eu não mostrei alguns resultados, porque a gente tem bastante coisa ali no laboratório, mas a gente utiliza, assim, técnicas quimiométricas para caracterizar alguma coisa, né? No caso, a gente utiliza para a caracterização das proteínas. Beleza? Ah, perfeito. E a outra pergunta, eu acho que foi apresentado algum trabalho, que eu não me recordo agora aí na apresentação, que foi utilizado fluorescência de raio-x. E eu queria saber se foi feito análise qualitativa ou quantitativa, né? E se foi feito análise quantitativa, como é que foi o procedimento, né? Se foi utilizado, qual o padrão que foi utilizado, se foi utilizado material de referência também? Ah, perfeito. Essa pergunta é bem interessante, né? A gente utiliza a espectroscopia de energia dispersiva de raio-x, né? O EDS, né? Ali na... Junto com o microscópio eletrônico de varredura, né? Digamos, o conceito de cada técnica ali tem diferenças, né? Mas os resultados é análise elementar, no caso. Então, tanto a fluorescência de raio-x, né? Que a gente não utiliza aqui no nosso laboratório, mas eu referenciei alguns trabalhos que utilizavam, né? Quanto ao nosso EDS, que a gente utiliza aqui junto ao microscópio eletrônico, são todas análises qualitativas, beleza? Porque algumas literaturas falam em análise semi-quantitativa para esse tipo de técnica, mas tem muitas limitações, certo? Então, a gente trabalha mais para análises qualitativas, para identificação apenas do elemento químico presente em um determinado pigmento, né? Que a gente utiliza para elementos mais pesados, né? Pela própria limitação da técnica, né? Que ela é sensível a números atômicos maiores, né? Então, a gente utiliza só qualitativamente. Ok, respondido. Professor, obrigado. Boa tarde, gente. Vocês me ouvem agora? Opa, alto e claro. Ah, obrigado. Eu estava tentando falar da outra vez e não consegui, mas aí agora o microfone voltou. Professor, obrigado pela palestra, eu achei incrível, adorei o tema, principalmente porque toca num assunto que é bem próximo a mim, eu tenho vários amigos que são arquitetos, tenho uma amiga que trabalha inclusive com essa parte de restauro e nas nossas conversas informais entre amigos eu percebo que eles têm uma noção dos materiais que, alguns materiais até que o senhor comentou, que são utilizados nesse âmbito do restauro em si, né? A questão da decapagem, superfícies, mas eu percebo que embora eles conheçam os materiais e saibam as aplicações, eles não entendem muito bem os mecanismos por trás, né? E aí eu queria saber se o senhor tem essa percepção, se acha que essa, não sei se poderia chamar de uma defasagem na formação, né? Porque a gente que gosta de química tem a tendência de achar que todo mundo tem que saber química e aí fica meio complicado fazer esse tipo de afirmação, mas como o senhor percebe essa situação, acha que isso influencia negativamente nos trabalhos realizados, pensa que talvez se houvesse uma reformulação nos currículos desses cursos que tocam diretamente a nossa área, poderia dar uma contribuição maior para o desenvolvimento dessas pesquisas? O que o senhor pensa sobre isso? Obrigado. Ah, sim, é, eu trabalho com um grupo de arquitetos e historiadores, enfim, conservadores e historiadores, é que na verdade é um trabalho transdisciplinar, né, Wallace? Então a gente tem a contribuição do arquiteto, tem a contribuição do químico, tem a contribuição do conservador e do restaurador, mas obviamente, como eu mostrei ali rapidamente para vocês no começo aquelas questões da conservação, eu acredito que todo profissional ele deva saber um pouquinho, né, de cada área ali, como eu fui estudar a parte de arquitetura, de conservação, restauração, de legislação também, né, os outros profissionais também venham estudar um pouquinho. Claro, existe também diversas áreas, né, dentro da arquitetura, eu acredito eu, né, tem arquitetos que eu vejo assim, a gente vê na formação e no próprio CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura, tem a formação de interiores, né, um cidadão que trabalha com decoração de interiores, não precisa saber química aplicada ao patrimônio cultural, né, mas, é claro, aquele profissional que vai entrar para a área de patrimônio cultural, com certeza ele tem que vestir as camisas da conservação e do restauro, da química, de materiais, da degradação, tanto que eu dou aula em curso de especialização em mestrado em conservação e restauro também, em universidades privadas, né, e lá tem a área de química, né, e a formação do conservador e restaurador, se vocês forem agora no site do FRJ, botar lá, escola de belas artes, curso de conservação e restauro, vocês vão ver que tem a disciplina de química ministrada, lá no curso de conservação e restauro, né, então o conservador e restaurador ele vai sair também com essa formação básica, né, claro que não é esse nível que a gente chega a discutir aqui na apresentação, mas a formação básica para poder pelo menos, né, é procurar um químico e falar minimamente a mesma língua, né, porque muitas vezes o que que chegam para mim, eu mando e-mail, Tiago, vamos fazer uma parceria, tal, tal, eu, tá, e aí, o que que querem saber da pintura? Daí o profissional do outro lado fala, eu quero saber tudo, daí eu não tenho como ajudar, né, como é que, não tem como eu dizer tudo, né, quero saber, ah, eu quero saber o que que, qual é a composição química do pigmento, qual é a composição química do aglutinante, ah, tá degradado ou não tá essa camada de pintura, né, houve intervenção ou não houve, né, que material que eu posso utilizar, então isso, lembra aquelas perguntas que eu mostrei para vocês no começo? São essas perguntas que esses profissionais que trabalham nessa área têm que minimamente daí saber, né, para vir chegar a nós, para nós podermos ajudar, porque se não souber aquilo ali, a interação, né, fica um pouco difícil, beleza? Obrigado, professor, parabéns e obrigado de novo pela palestra. Valeu. Obrigado, Tiago, eu não sei se você tem tempo à disposição, para mim, ainda temos três minutos, né, mas podemos até estender, dependendo da, não sei, não quero, não quero ocupar, não sei, dos seus compromissos, eu gostaria de quebrar um momentinho aqui as nossas perguntas para repassar uma pergunta da Olga, né, que assistiu pelo canal do YouTube da PGQU, ela gostaria de perguntar se em algum momento já passou no laboratório, né, no seu laboratório, alguma pintura de um artista que fosse muito deteriorada, que não tivesse condições de restauração. que não tiver, muito deteriorada, já passou, até eu tenho na apresentação aqui, até eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, eu tenho esse, esse mármore aqui, vocês conseguem ver? Uhum. É, nós temos esse mármore aqui, que era do Hospital de Caridade, e nós temos essa tela aqui, que é do Martinho Diaro, né, um pintor famoso aqui, que retrata Florianópolis, aí, no começo, aí, da década, do século passado, aí. Então, essas duas aqui, estava soltando, né, então, como vocês podem ver aqui, teve que fazer todo o processo de restauro, os testes de solubilidade, aqui embaixo, né, eu participando ali com os restauradores, as reintegrações, e depois a obra conseguiu ser restaurada. A mesma coisa, esse mármore aqui, né, que eu até vou deixar em tela, que foi uma, teve vários profissionais trabalhando, e aqui, no final, aqui, a gente conseguiu a, a restauração dele. Então, esses dois aqui, são os casos mais emblemáticos, assim, né, que passaram por lá, e necessitaram de bastante trabalho, mas que não pudesse ser restaurada, já passou também, foi um problema numa igreja, aqui próxima, que quebrou-se o, foi mais ou menos o que aconteceu com a dona Cecília ali, que quebrou o pé da, da obra, e, até eu tenho aqui, tenho que procurar no computador a imagem, mas, é, outra hora até eu posso mandar, tem, tem um livro até nosso publicado, depois lá no site, fcc.sc.gov.br, tem lá uma publicação nossa sobre isso. E a Cidadã, ela, era uma obra do século XVIII, com douramento, a Cidadã pegou uma lixa, destruiu a obra inteira, ali não teve como restaurar, porque, como até a outra menina aqui perguntou pra mim, né, a gente não podia colocar outro material ali em cima, porque daí ia ser uma falsificação, no caso, né, então, a gente falou pra igreja, a gente não pode restaurar essa obra ainda, eles tiveram que colocar um manto, né, algo na imagem, enfim, foi bem, foi bem chocante, assim, isso que aconteceu, mas ali, realmente, não tinha o que fazer, né, qualquer coisa que a gente fizesse, podia ser até um crime, né, podia ter até esse cúmplice da, da Cidadã lá que destruiu a obra, beleza? Obrigado, Thiago. Obrigado, Olga, também, pela pergunta, Cristal. Boa tarde, professor Thiago, muito obrigada pela apresentação, foi bem interessante. Eu tenho uma pergunta a nível de curiosidade, essas obras, né, que vocês fazem análise, obras que são restauradas, vocês têm algum banco de dados para acompanhar essas coisas, e até para fazer um acompanhamento dessas obras, no caso, para a conservação? Ah, sim, é, todas as obras têm uma RE, a gente fala registro de entrada, né, e daí ela é catalogada, e todas as intervenções feitas e análises realizadas ficam no banco de dados interno nosso, né, para, se ocorrer alguma coisa, né, no futuro próximo, a gente ter informações, né. Ah, entendi. Esse banco de dados, no caso, seria de vocês, né, existe algum outro banco de dados, assim, a nível, sei lá, um nível maior, assim, com parceria com outras instituições, outras coisas assim? É, digamos assim, de, é, de, conservação e restauro de obras de arte, eu desconheço, o que tem muito de bancos de dados, daí, na literatura, é de análise de materiais, daí, por exemplo, novos materiais descobertos, banco de espectros, banco de micrografias, né, banco de cromatogramas, banco, enfim, de análises químicas mesmo, voltadas para o patrimônio cultural, daí, tanto de pigmentos, de aglutinantes, de vernizes, isso tem bastante aí na literatura, e a gente faz uso também, né, mas daí não é nosso, né, são outros bancos de dados. Isso é algo que, até eu estava conversando, professor Luiz Souza, do FMG, seria legal isso aqui no Brasil, a gente compartilhar, né, um banco de dados das instituições, pelo menos, da parte de análise, porque daí, da parte de intervenção, é um trabalho muito, como que eu posso dizer, é muito, particular, né, da instituição, né, então, o pessoal não tem essa política de deixar aberto, até por questões de segurança também, né. Entendi, muito obrigada, tá. Olá, professor, boa tarde. Muito obrigado pela apresentação, e parabéns pelo trabalho. Eu tenho uma curiosidade, uma dúvida, quanto, por exemplo, análise de pinturas, esculturas, que antigamente, geralmente, se utilizava muitos pigmentos e corantes, com uma certa toxicidade. então, até que ponto, até que ponto, hoje, isso, na hora do restauro, ele, esses pigmentos, ou corantes, vêm sendo substituídos por menos tóxicos, e, até que ponto, isso alteraria a originalidade da obra, ou não? Sim. Ah, essa pergunta aí é bem interessante, né, a questão de segurança, toxicidade de materiais, é, é, hoje, tu não encontra, para vender mais pigmentos, né, de, que, foram banidos, né, praticamente, do mercado, por conta da toxicidade, posso falar que é, branco de chumbo, né, branco de chumbo, tu não encontra mais para vender hoje, hoje, é só branco de zinco, e, que é o óxido de zinco, né, e branco de titânio, que é o dióxido de titânio, né, anatase, sulfeto de mercúrio, por exemplo, vermelhão, tu não encontra isso aí, para vender, né, alguns compostos de chumbo e cádmio, que, que eram utilizados para colorações vermelhas, amarelas, também não, não se encontra, né, e, e, e a toxicidade desses materiais, elas estavam muito ligadas, daí, é, ou na forma pulverizada desse material, onde era possível inalação, né, pelos artistas, ou na sua forma úmida, que daí era na forma do óleo, né, certo, o artista manipulava o óleo, daí pegava, limpava, passava a mão no rosto e na língua, e daí acabava interagindo com esses materiais e, e causando danos irreversíveis, né, para a sua saúde. Quando esses materiais estão estabilizados na pintura, né, então, e não existe o toque na pintura, tão pouco a inalação desse tipo de material, é, essa, esse nível de toxicidade, ela é praticamente zero, né, tanto que as pinturas, que quando nós vamos a museus, enfim, né, antigas, todas elas tem branco de chumbo, tem vermelhão, tem, esse sufeito de mercúrio, né, vários pigmentos aí altamente tóxicos, então, não existe essa possibilidade de substituição, né, por novos materiais naquelas pinturas antigas. O que se tem é nas pinturas novas, né, hoje um artista, se quiser pintar com branco de chumbo, tchau, não vai encontrar branco de chumbo para vender. É, eu quero pintar com sufeito de mercúrio, não vai encontrar sufeito de mercúrio para vender no mercado, entendeu? Então, essa substituição agora é mais para comercialização mesmo, né, de novas pinturas que foram banidas por conta da toxicidade. Beleza? Ok, ok, obrigado. Eu fiquei nesse ponto com relação ao restauro em si, porque, como, às vezes, num defeito da obra, precisaria reparar, e se, no caso, utilizaria, não teria como, não sintetizaria no laboratório, por exemplo, justamente por causa dessa questão, teria que usar nova mesmo, Essa é uma excelente pergunta, porque também na restauração, pelas teorias que nós utilizamos, é obrigado a utilizar um outro material, para não criar um falso positivo. Ah, sim. Entendeu? Porque, por exemplo, se tu está lá com uma pintura a óleo, por exemplo, se tu coloca um óleo idêntico ao artista, depois de um tempo, as propriedades óticas desse óleo seco vão ser praticamente iguais àquela do artista, certo? Então, quem está olhando essa obra, vai achar que foi o artista que fez, mas não, foi alguém que foi lá e restaurou, então vai levar o observador ao erro, então geralmente as obras restauradas, essa obra que está em tela, olha só, vocês conseguem ver aqui embaixo, que não foi preenchida com mármore, estão vendo aqui? Foi preenchido com uma resina orgânica, isso aqui. Por quê? Porque se nós preenchêssemos ela toda com mármore, o que iria acontecer? vocês iriam achar que essa pedra aqui, ela estaria original, não teria essa perda aqui, estão vendo aqui embaixo? Então, é outros materiais que são introduzidos, no caso da restauração. Beleza? Beleza? Beleza, Ah, agora meu compartilhamento sumiu aqui. Agora voltou. Está aí. Obrigado, Tiago. Não sei qual é a sua disponibilidade de horário, eu não quero aproveitar do seu tempo, além do que a gente tinha decidido anteriormente, acho que podemos encerrar com a próxima pergunta. Eu não sei, para mim podemos continuar, os alunos estão realmente, uma conversa muito interessante, os alunos se interessaram muito, e tem uma quantidade muito grande de perguntas. Vamos, temos mais uns 15 minutos aí, tem só mais seis perguntas, a gente mata isso sem problema. Para nós, para nós aqui da fundação, é uma satisfação imensa estar com vocês nessa tarde. Por favor, Felipe. João? Boa tarde, consegue me ouvir? Sim. Opa, alto claro. Boa tarde, professor, muito obrigado pela sua apresentação, foi excelente, e a minha dúvida vai um pouco no sentido do que o pessoal já perguntou antes, mas acho que ainda não consegui tirar 100%. nesse sentido de quando a gente tem materiais que podem degradar, por exemplo, talvez um pigmento orgânico numa tela, ou então alguma obra de arte que seja feita de algum metal, tipo bronze, ou outra coisa do tipo. É comum o pessoal da área de restauração e conservação de obras de arte tentar aplicar alguma coisa após realizar o restauro, alguma coisa que ajude a inibir, por exemplo, se for um pigmento orgânico que tenha algum composto, que possa ser degradado, sofrer falta de oxidação, é comum tentar aplicar algum tipo de filtro, talvez para luz UV, que seja transparente e que não atrapalhe a cor, ou então algum inibidor de corrosão, se for uma escultura metálica? Sim, sim. Existem vernizes, vernizes, finish paint, são vernizes de finalização, que eles chamam, acho que não tem uma tradução adequada, mas existem vernizes na literatura, que eles têm essas propriedades de inibir a penetração da luz UV e impedir corrosão de certos materiais e ao mesmo tempo também manter a translucidez, os efeitos físicos da radiação do feixe de luz para não perder as propriedades óticas dessa tinta. Resposta sim, a gente coloca, a gente utiliza de vernizes para esse tipo de problema. Obviamente, novos problemas podem aparecer, como aquele que eu mostrei para vocês ali, da sensibilidade das camadas de tinta, óleo em água, e daí precisa de estudos e análises químicas para verificar o que está acontecendo. Mas a resposta sim, existe vernizes que a gente utiliza lá no laboratório para o finish, para dar a finalização, depois da restauração. Pergunta bem interessante. Muito obrigado, professor. Vai, Felipe, não estamos te ouvindo, mas estamos confiantes. Felipe, melhor você escrever no chat, e eu repasso depois, tá? Vamos passar para o próximo Breno, por favor. Boa tarde. Estão me ouvindo? Não, claro. Beleza. Só gostaria de parabenizar pela apresentação, e agradecer também, gostei muito da apresentação. Sobre um dos trabalhos que o senhor apresentou, que você falou sobre os produtos derivados da oxidação, das tinturas a óleo. Você conseguiu identificar todos os compostos derivados da oxidação e possivelmente quantificar? Ou só foi mesmo uma análise tipo qualitativa, né? O pico não estava lá e você conseguiu afirmar que eram produtos da oxidação? Ah, excelente, excelente pergunta. O óleo, o óleo é bem legal essa pergunta, porque existem dois mecanismos de secagem de tintas, né? Existe a... os agentes filmogênicos, que quando tu aplica a tinta, é as tintas que eu tenho aqui na parede, aqui de trás, aqui, vocês estão vendo aí, eu estou me vendo aqui, isso aí é um agente filmogênico, né? Então, tu pega um PVA, por exemplo, aplica ali, o que vai acontecer? O solvente, ele vai evaporar, correto? E vai formar o filme polimérico, né? É um filme fino, que não vai ter penetração de água, nada, enfim. O óleo, o óleo, a gente já chama que é um mecanismo de... é um óleo polimerizável, é um mecanismo de polimerização. Isso é, o óleo, com o passar do tempo, ele vai fazer ligações cruzadas entre aquelas camadas de ácidos graxos que eu mostrei para vocês, e os óleos, né? Que daí eles são insaturados, correto? Os óleos insaturados, naquela insaturação, ela é suscetível de reações de oxidação e degradação, né? Porque a gente sabe, né? Que aquelas aqui, ligações duplas, né? Elas têm... são muito mais suscetíveis de serem quebradas e formarem novos compostos, enfim, né? Então, ali que ocorre o fenômeno de oxidação. Outro fenômeno de degradação desses óleos, isso daí é a hidrólise, a hidrólise do éster, né? Que eu tinha mostrado ali para vocês também, né? Daí tu forma o triol e forma o ácido graxo. No nosso caso, a gente só analisou a presença de varremo, né? Uma infinidade de ácidos graxos, fenômenos óleos, e alguns produtos de oxidação, e nós não encontramos nada, né? Do nosso suave ali. Então, ali naquele caso, foi uma análise qualitativa, né? Então, todas as quantidades de ácidos graxos ficaram abaixo do limite de detecção do equipamento. Então, a gente concluiu, né? Que não havia presença desse tipo de material no nosso algodão ali, né? Para provar aquele outro mecanismo de degradação. Todavia, todavia, é possível fazer análise quantitativa por cromatografia, né? Daí é a quantidade, faz a integração dos picos, né? E a gente consegue fazer análise relativa. Então, a gente consegue fazer análise relativa desses picos cromatográficos e fazendo a razão de um e de outro, por exemplo, um ácido palmítico e um ácido esteárico, correto? A gente faz a razão. Ah, a gente tem tantos por cento palmítico e tantos por cento esteárico. Então, a gente vai ter uma razão de 1.2, 1.3, de um para outro. Então, essa razão aí nos auxilia a caracterizar o tipo de óleo, né? Então, tudo depende qual era o objetivo, né? Naquela análise ali não era esse o objetivo do trabalho. Mas é possível de fazer, sim, tanto qualitativo como quantitativo. Beleza? Muito obrigado, professor. Obrigado, Thiago. Eu gostaria de fazer uma pergunta do aluno Rafael, que se encaixa de novo na mesma questão, né? Ele que se pergunta como é que é analisada a diferença entre uma obra original mal restaurada e uma obra falsificada. É, é, é. Uma obra falsificada é uma obra falsificada, né? Digamos, é uma cópia totalmente nova de uma obra original. Isso é a falsificação, né? Daí, a obra mal restaurada, daí é uma obra original, né? Que utilizou-se uma técnica que veio a causar problemas ou danos, né? A obra, né? Como aquela da dona Cecília ali que eu mostrei pra vocês no começo, né? O mais famoso ali. Então, aquilo ali foi... Não foi nem... Não se pode nem chamar de restauração aquilo. Aquilo ali beira, né? Um crime, dependendo da legislação do país, né? Beleza? Felipe, agora confiamos em você. Oi, estou com áudio? Funcionou. Opa, estamos aí. Ah, me desculpe, esse fiásco. Bom, eu vou tentar ser rápido, né? Porque você está... Um tema muito interessante, a aprofitação foi muito boa, sabe? Essa é uma área que eu achava, assim, que eu me interesso, mas eu achei que não tivesse sido tão desenvolvida no Brasil. Então, eu fiquei muito feliz em saber que ela está tão desenvolvida no Brasil. Bom, tentando ser um pouquinho rápido, né? Naquela parte que você analisou a estátua, você analisou por uma radiografia, se não me engano, por uma radiografia comum. Mas a radiografia, se não me engano, ela é uma técnica mais superficial, ou então a noção de profundidade dela não é assim tão boa. Eu me perguntei na época por que não realizar uma tomografia, ou se tem alguns estudos de análise por esculturas, né? Que são mais... Tem mais espessura, por tomografia, se isso é possível, né? Não sei se isso é degrado material. E ainda nessa questão de profundidade de materiais, uma coisa que eu queria muito perguntar, por exemplo, em uma tinta. Você tem uma obra de arte e você quer saber se ela sofreu algum tipo de reparo antes ou estudar a degradação dessa tinta. É possível, nesse caso, você realizar uma análise por XPS, talvez com o íon sputtering, para você analisar as diferentes camadas ou degradações da tinta ao longo dos níveis de tinta. E eu tenho até algumas outras perguntas, mas como você está muito concorrido hoje, eu vou testar só com essas duas que eu acho que mais me intrigaram. E muito obrigado pela apresentação. Ah, fantástico, fantástico. Não, eu que agradeço pela pergunta aí. Na verdade, existem métodos de tomografia, tá? Para macro-tomografia e microtomografia, né? Microtomografia, tu vai ter no caso uma tinta, daí tu tem um corte transversal, tá? E daí tu vai ter as diferentes camadas. Daí, fazendo essa microtomografia, tu consegue, por diferença de contraste, identificar diferentes materiais ali conforme... Porque ela é sensível, principalmente, ao número atômico, né? Dos elementos que compõem a tua amostra. tem alguns resultados bem interessantes utilizando microtomografia por ciclotron, né? Então, com o ciclotron é fantástico para fazer essas microtomografias de pequenas camadas. E quanto à macrotomografia, daí são equipamentos maiores e que te garantem essa questão da profundidade da tua amostra. E tem trabalhos na literatura utilizando essa técnica, sim, para bens culturais. Eu, particularmente, nunca usei, mas tem, sim, na literatura e pode ser utilizado. Eu pensei que, devido à presença do síncroto por aí perto, também tivesse algum estudo relacionado. Ah, sim. Aqui, na verdade, em Campinas, a gente tem o LNLS ali, o nosso laboratório nacional, e ali eles têm uma linha que tem a parte de microtomografia, né? Então, eles usam muito para solos, para cerâmicas, né? Camadas de, se eu não me engano, deve ter alguma coisa de tintas ali, mas talvez não para o patrimônio cultural, mas é passível de ser utilizado, sim, sem sombra de dúvidas. E, por quê? Porque tem trabalhos na literatura também, não só no síncrotron, não aqui, né? Mas lá na Europa, no síncrotron europeu, em Grenoble, né? Que também é bastante famoso, e lá eles têm esses trabalhos de microtomografia publicado. Beleza? E quanto ao XPS, realmente, é uma técnica bastante interessante, mas daí é para identificar, depende o grau do que nós vamos analisar com o XPS, porque o XPS, ele te dá a informação das bandas, né? E te dá a informação do estado de oxidação, e te dá a informação do elemento que a gente está trabalhando. Então, se a tua degradação tiver como que eu posso dizer, variação do estado de oxidação, por exemplo, aquele cromo 3, cromo 6, que eu mostrei para vocês, do pigmento do Van Gogh, ali ele fez por espectro de absorção de raio-x, mas também por XPS, eu acredito que dê. Mas também depende da tua banda, né? Que tu está analisando, se ela vai ser sensível, né? a resolução que tu deseja analisar. Porque dependendo da, como que é, da energia entre as bandas que tu vai analisar, tu vai precisar de um XPS por síclotron, por exemplo, né? Tu vai precisar de uma outra fonte de radiação, tu não vai conseguir analisar com XPS de bancada. Mas, com certeza, o XPS te garante essa questão do estado de oxidação, caso ocorra, e também daí, daí o de bancada, obviamente vai te dizer a diferença dos metais, né? Um cromo, um ferro, um níquel, tem bandas muito bem definidas, né? Em determinados materiais. Beleza? Professor Tiago, uma última curiosidade bem rapidinha, porque ninguém tocou nesse assunto até agora, na prevenção também não, mas uma coisa que eu também associava bastante à avaliação de arte é a datação de carbono 14, né? Porque a gente também tem materiais orgânicos, né? utilizados nas resinas de pinturas, por exemplo. Mas, você sabe se realiza essa técnica por aqui? Porque realmente eu espero que ela fosse aparecer em algum ponto durante as perguntas ou a apresentação. Sim. A datação de carbono 14, ela é interessante, só que ela é para carbono orgânico, né? Desculpa, é carbono natural, né? Muitas das tintas sintéticas, por exemplo, utilizadas, a gente não consegue fazer esse tipo de datação. E também, outra coisa, dependendo do ambiente em que essa obra se encontra, a datação por carbono 14, ela não, o decaimento depende, né? De diferentes fatores, e um dos fatores é o ambiente, a questão ambiental. Então, essas obras, elas não estão, por exemplo, tendo um decaimento natural, uma cinética natural. Ela tem controle de temperatura, né? Tem controle de umidade, tem controle de radiação, ela está em um ambiente totalmente controlado. Então, não vai ter uma, diferente de tu pegar, sei lá, um resíduo do osso, né? Que está enterrado, que está em condições naturais, né? Sofrendo todo o processo de decaimento, e tu consegue verificar a datação. Geralmente, carbono 14 e termoluminescência é uma outra técnica, né? Que eles fazem com a dosimetria de raios cósmicos, daí, são as duas técnicas de datação, são utilizadas para material arqueológico, beleza? Para a parte de quadros, telas, assim, geralmente não é utilizado por conta da cinética mesmo de decaimento. Beleza? Muito interessante, nem tinha pensado nisso. Muito obrigado, professor, pelas respostas e a interpretação. Beleza, mas para a arqueologia, aí, tu vai encontrar bastante. Até a gente já utilizou, né? Para alguns fragmentos de cerâmica que a gente encontrou, tem um artigo onde está saindo, tem que ver com o pessoal da arqueologia, acho que já deve estar publicado. A gente fez a datação carbono 14 porque a gente identificou resíduos de gorduras agregados por espectroscopia molecular, e daí fez a datação ali e a gente conseguiu identificar que eram cerâmicas pré-coloniais ali do século 14, por aí, encontrados aqui na ilha de Santa Catarina, né? Então, a gente fez para material arqueológico esse tipo de análise, né? Mas para pinturas que ficam em museus na cinética daí dá problema, né? Quando tu vai fazer, né? Não te dá uma resposta real, né? Beleza? Letícia? Boa tarde, professor. Eu fiquei mais com uma dúvida, curiosidade. Algumas artigos que o senhor apresentou usam algumas técnicas clássicas, né? Como titulação potenciométrica e algumas outras coisas. A minha dúvida é se realmente vocês utilizam isso quando você tem que fazer um laudo ou se é mais para pesquisa, né? Porque existem tantas técnicas mais consolidadas como as espectroscópicas, né? Ou a espectrometria de massas. Se realmente é utilizado ou se vocês usam isso mais para parte da pesquisa? Ah, legal. É, e... Na verdade, ali a titulação potenciométrica foi um projeto no meu pós-doutorado, né? Com o professor Mangrich da UFPR e o professor Bruno Spoganix aqui da UFSC. E nós utilizamos mais como uma técnica que pode vir a ser de mais baixo custo quando comparado com uma técnica cromatográfica, né? Porque não é qualquer laboratório que tem uma cromatografia disponível, né? É uma técnica cara que demanda preparo de amostra, que a gente tem uma coluna cromatográfica que pode sofrer oxidação, processo de degradação, enfim, né? A gente sabe que não é tão simples, né? Manter um cromatógrafo. E daí a titulação potenciométrica ali foi bem interessante, até a gente publicou aquele trabalho ali que deu resultados semelhantes para análise de olhos, né? No caso, né? Mas, quando a gente faz os laudos periciais, as... os nossos... os nossos... as nossas análises são feitas daí por microscopia eletrônica de varredura, análise de... ou fluorescente de raio-x, ou o EDS, ou... micro-raman, quando tem parceiros aí que a gente também utiliza, ou espectroscopia de infravermelho, né? Daí a gente para... utiliza as consolidadas, né? Para não gerar dúvidas também, né? É isso que eu pensei. Porque tem melhor sensibilidade, precisão, essas coisas. Tá bom, obrigado, Bruce. Com certeza. Obrigado, Thiago. Eu vou repassar a penúltima pergunta da Laudiceia. Ela gostaria de perguntar sobre análise de plásticos, né? Por cromatografia gasosa. Ela quer saber qual é a... a que conclusão chegaram sobre a utilização de plástico... dos plásticos em materiais artísticos. É, ali, na verdade, a principal conclusão é que os plásticos degradam, né? Isso aí é... acho que é a principal conclusão do... daquele trabalho ali. porque muito se utiliza, né? Na década de... Se tu conversar com alguém na década de 60, 70, ali, né? Que trabalha nessas áreas, eles venderam o plástico como se fosse um material, né? Indestrutível, né? Então, é o material ali do século XX, né? É aquele material que veio para revolucionar, que todo mundo vai usar para tudo, enfim. E daí, no final do século XX, a gente começou a ver que não é bem assim o negócio, né? Os plásticos que tem aí no mercado, enfim. Causam degradações, causam problemas de saúde, né? Vocês já viram a... Agora esqueci o nome, é tanta coisa que a gente faz, é... Na área da saúde, aquelas mamadeiras livres de... Acho... Agora esqueci o composto de degrada... O carbono volátil que tinha ali, que podia ser tóxico, né? Para criança, enfim. Então, todos esses materiais, né? Começaram a apresentar problemas no final do século XX, né? E daí, a principal conclusão ali é para monitorar sempre, quando estiver plástico em acervos, né? Qualquer sinal de degradação, e evitar deixar eles em contato direto com obras de arte, como contato plástico sobre obra, porque tem interação, né? Entre esses materiais que são liberados, desses plásticos, com o passar do tempo, e com as camadas de tinta, né? Aquele artigo é bem legal. Eu sugiro aí, quem trabalha em cromatografia, parte de... de... de extração ali, estado sólido, né? Dá uma... Dá o headspace também, né? Dá uma lida ali, que é bem legal. Beleza? Obrigado, Tiago. Bruna, vamos finalizar contigo. Ok. Boa tarde, professor. Ótima apresentação. Então, a minha pergunta, uma curiosidade mesmo, eu trabalho também com pesquisa, e fazia iniciação científica também na área de pesquisa, e eu queria saber o que você vê do governo de iniciativa em apoiar, em ajudar a FAPERJ, o CNPq, na sua área, né? De restauração da cultura, e de tudo mais. E se você vê que o governo, ele tem uma boa iniciativa, ou se, às vezes, é prejudicado? Ah, sim. É, do ponto de vista aqui do nosso Estado, nosso laboratório é estadual, já passamos aí, estamos no terceiro governo, desde que eu entrei, e todos eles são muito, foram muito solidários, assim, com a, com o nosso trabalho, né? e foi trabalho, digamos, também, que reverberou socialmente, positivamente, né? Então, são trabalhos que têm demandas, né? De instituições museológicas, que estão ligadas diretamente com o turismo, né? Então, o que precisam é ter esse suporte, né? Com relação a esse CNPq, eu, né, também tive projeto aprovado para fazer um pós-doutorado, né? Então, a gente viu que, que, para áreas, assim, eu sempre falo, assim, um pouco transversais hoje, ou transdisciplinares, eu acredito que o futuro vai ser esse, o futuro vai ser esse, né? Quando o professor Henrique Toma, né, fala que a parte da, do design químico, né, hoje, ela, ela é muito mais valorizada, né? Então, a parte da, do design molecular, do, do, do que são constituídos materiais que interagem no nosso ambiente, né? Então, tudo isso, é, nos traz muitas reflexões e são caminhos bastante interessantes, né, de pesquisa, e que, é, eu acredito, né, que devam ser valorizados, pelo menos aqui no Estado, a FAPESC também nos apoiou, também, com bolsas de pesquisa, né, para alunos de iniciação científica, também, então, pelo menos aqui, é, tá bem, é, é, interessante, essa área, o meu diretor me ligou ontem, né, que é, o pessoal vai tocar para frente o projeto de aquisição de um microscópio Raman com focal para o nosso laboratório também, então, as coisas estão, estão andando, né, assim, porque também é, é algo assim que, é, tá muito ligado com a sociedade, né, então, como tem a demanda social, isso acho que, que, empurra um pouco o trabalho para ser executado, né, é, que nem agora o COVID, né, as vacinas do COVID, o pessoal desenvolveu vacina em um ano, né, então, existe uma grande demanda social, né, essa questão da pandemia, tudo, então, eu vejo, assim, que num futuro próximo, aí, e como eu já falei, com a recurricularização, recurricularização, né, do ensino superior, quando acompanhando aí, que 20%, né, da carga horária tem que ser para trabalhos na extensão, vão estar muito mesclados, daí, essa parte de pesquisa, extensão, ensino, e que isso que é, que é bacana, né, da pesquisa, e que, como eu disse no começo, né, sempre faço aquela, aquela auto-reflexão, né, sempre, fui muito fechado no meu laboratório, né, saí do armário, aí, lá por 2014, 2015, para estar botando na rua, aí, o que a gente vem fazendo, né, para as pessoas conhecerem, valorizarem, né, e verem que tem uma importância que reverbera lá na ponta, às vezes, tu, Bruno, vai lá no museu histórico, aqui, vê a obra lá, restauradinha, bonitinha, né, aqui em Floripa, aproveitando uma praia, tal, nem imagina o que se passou, né, por trás daquela obra, para chegar, para estar bonitinha ali, né, teve todo o trabalho da química, dos restauradores, enfim, então, isso que é, que é muito legal, trabalhos nessa área, eu acredito, né, e quero acreditar que, terão mais espaço, né, daqui para frente. Que ótimo, obrigada, professor. Eu acho que, com certeza, os resultados excelentes que você apresentou, ajudarão, né, também na, em destacar o seu laboratório, eu acho que também concordo que terá mais, uma importância crescente, né, da área de química de restauração, porque também é uma necessidade social, né, na verdade. Isso empata, né, e aí tem toda a questão do financiamento da pesquisa, que seria, eu acho que demoraria mais um, dois ou três seminários. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer, finalizamos, né, não tem mais mãozinhas levantadas, e eu gostaria de agradecer de coração, doutor Tiago, né, por essa excelente apresentação, pela disponibilidade que ele mostrou para todos nós, para atender todas as perguntas e para ficar lendo do esperado. Eu agradeço muito no nome da voz de tradução química da S&J. E, nada, eu gostaria de pedir para as pessoas abrirem a câmera, ou pelo menos abrir o microfone para darmos uma salva de palmas para ele, né, pelo menos para que ele darmos o nosso encontro. Obrigado, Tiago. Agradeço. Foi realmente excelente. Agradeço a todos pela presença, e ao Tiago pela excelente apresentação. Até a próxima, até em breve, e espero em presença. Ah, sim, obrigado, professor Jogani, lá na, em nome da Fundação Catarinense de Cultura, lá, do nosso presidente, nosso diretor, também agradecer a, essa, esse convite aí, que para nós sempre é muito importante estar divulgando aí o que a gente vem fazendo aí dentro do nosso querido órgão para Santa Catarina. Obrigado. Parabéns. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigada, professor. Obrigada, boa tarde. Obrigado, gente. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.